Estimados, muito boa noite, é um prazer estar com vocês novamente aqui, lendo o nosso querido Hegel, estimado e entranhável Hegel, da qual não nos afastaremos jamais. E hoje a gente dá uma virada aqui muito importante a todos aqueles que se mantiveram firmes até agora, já percorreram um caminho importantíssimo, sabem, conhecem vocês aí, sabem, conhecem a dificuldade, a dificuldade de agarrar essa gramática, mas já sabem que nada é impossível, que lentamente, com esforço, com uma dedicação que a gente tem que ter para ler uma grande obra, como é a Fenomenologia, é perfeitamente possível. Eu quero registrar uma vez mais aqui, que nós temos recebido muitas informações de vocês, de variados graus de dificuldade e também de percepção e de avanço de qualidade que vocês estão fazendo. Para essa leitura sistemática, alguns estão fazendo de maneira solitária, outros estão fazendo mini-grupos em que se reúne dois ou três e seguem discutindo, preparando a aula e algo muito importante, revisando a aula, porque não é fácil, nós estávamos os quatro aqui discutindo que em breve nós, o nosso grupo vai entrar na ciência da lógica e os que já avançaram sabem e nos disseram aqui que a ciência da lógica não tem o grau de dificuldade, a complexidade da fenomenologia. De fato, tem uma grande obra, não é por acaso que é a obra mais famosa de Hegel, a mais importante, com tanta repercussão em tantas áreas, tão importante a fenomenologia e a dialética hegeliana para o nosso Marx, não é? Porque aqui nós não estamos lendo isso também por um verniz filosófico, nós estamos... Esse grupo aqui no Iela, ele começou exatamente porque no Iela, no grupo, na maior parte daqueles que começaram a discutir, o tema central é uma reflexão sobre o marxismo. E o marxismo, sem uma compreensão da dialética hegeliana, naturalmente vai ser aquilo que, vou repetir uma vez mais, o Leandro Konder chamou na sua tese do doutorado, a derrota da dialética. O marxismo no Brasil tem tintes positivistas e grotescos, às vezes, em algumas correntes, precisamente pela ausência, essa ausência absoluta de Hegel. Nós estamos plenamente convencidos que esse curso do Iela, ele está cumprindo essa função. Agora, essa equipe trabalha dura, hoje a exposição ficou por conta do Bruce, é um longo capítulo, né? O capítulo da certeza e verdade da razão, onde nós vamos discutir a razão observadora, um longo capítulo dividido em três aulas. Então, esse capítulo aqui são as próximas três aulas. E a aula de hoje está sobre responsabilidade do Bruce e comentário, especialmente do Francisco e do Sandro, também vou fazer alguns comentários, mas é, vocês vejam que esse capítulo e o próximo são dois longos capítulos, são os capítulos maiores da fenomenologia. Então, significa que tem que ter essa preparação e depois, nessa aula aqui, vocês têm que ter uma revisão do capítulo, não é? Eu quero dar aqui a minha experiência. Desse grupo aqui, eu quero dizer claramente que eu sou o aprendiz. E se nós estamos terminando a fenomenologia de uma leitura sistemática toda semana, às vezes, muitas vezes, duas vezes por semana, eu tenho como uma tarefa imediata fazer uma revisão crítica de tudo que nós lemos. Não tem outro jeito. Quero lhes asseguro, não existe outro jeito, senão um trabalho sistemático, para aqueles que têm experiência, para aqueles que não têm. E o Hegel, como todo esse debate de filosofia, parece um poço sem fundo, não é? Fico pensando para um engenheiro, para um sindicalista, para alguém formado, para um bancário, para quem já está aposentado, são mais de 2.200 alunos aqui, gente. Tem gente, é um público heterogêneo. É o mesmo trabalho e com disciplina, vocês podem pegar. Aqueles que se atrasaram na leitura, só tem uma coisa a fazer, retomar a leitura. Retomar com calma, com disciplina, não desistir, jamais. Agarrar el toro por los cuernos. Não tem outra. É isso que tem que fazer. Então, hoje aqui, a aula é Certeza e Verdade da Razão, capítulo 5. Repito, é um longo capítulo, são três aulas e a exposição fica por conta do Bruce, que já está a postos ao pé do canhão e vai fazer a sua exposição. Bruce, é contigo. Quero dar boas-vindas para todos vocês. Mantenham-se firmes, mantenham-se ligados, não desistam do Hegel. Aula perdida, retomem, analise, guardem um tempinho, reveja, leitura novamente, trabalho sistemático. Bruce, é contigo, meu camarada. Obrigado, Nilton. Pessoal, boa noite a todos. Eu quero reforçar um ponto que é essencial. Hegel, de fato, é talvez o filósofo mais difícil para ser compreendido. E a questão aqui é aprender uma gramática nova. A gente já falou isso. É um outro idioma. A nossa educação é uma educação positivista, é uma educação formal, de um pensar representativo. E o Hegel nos propõe um pensar dialético, um pensar não é representativo, mas especular. Ou seja, a dificuldade em ler Hegel é a mesma dificuldade de aprender um idioma novo. Então, você que passou aí páginas e páginas e não entendeu uma frase, é normal. É normal porque é um processo que vai sendo pouco a pouco compreendido. Então, um dos recursos que eu tive para conseguir entender Hegel foi tentar esquecer a forma que eu tenho de pensar representativa. Quando eu vou ler um livro, eu costumo criar representações do que eu estou lendo. E uma sucede a outra e eu vou esquecendo, como se fosse uma linha. Quando eu vou ler Hegel, ele apresenta uma figura e ele também apresenta outra figura. E você tem que enxergar isso como se estivesse numa sala de espelhos. Isso é um pouco do especular. Então, eu vou insistir aqui. Eu vou fazer a apresentação, lerei passagens da obra. Vocês vão ter dificuldade, mas isso é normal. Hegel é um filósofo que tem que ser revisto e revisto. Quando começar a entender a gramática dele, aí fica mais fluido a leitura da obra. Então, vamos começar. Só para entender o que eu estou falando, vamos começar com esse primeiro parágrafo. Eu já vou falar de onde a gente parou. E, pessoal, se tiver muito ruim, se tiver muito eco, vocês me avisam que eu posso tentar solucionar aqui o problema. Do contrário, eu vou tocar a aula. Então, olha só o que diz Hegel já no início do parágrafo 231. Certeza e Verdade da Razão. No pensamento que captou de que a consciência singular é, em si, a essência absoluta, a consciência retorna a si mesma. Para a consciência infeliz. Desculpa. Pessoal, se está muito ruim aqui o som, eu posso, se me derem cinco minutos, eu vou para uma sala para diminuir o eco. Nildo, vou para outra sala? Tá, ok. Se precisar, eu saio. E aí eu vou para uma outra sala. Ok. Para a consciência infeliz, o ser em si é o além dela mesma. Porém, seu movimento, nela implementou isso. A singularidade em seu completo desenvolvimento, ou a singularidade que é a consciência efetiva, como o negativo de si mesmo. Quer dizer, como um extremo objetivo. Em outras palavras, arrancou de si, seu ser para si, e fez dele um ser. É o tipo de início, de parágrafo, extremamente hermético. Porque o que a gente tem que tentar identificar por trás dessa frase, é qual é o processo histórico em que Hegel está se referindo. Então, a gente viu, no último encontro, nós vimos que a consciência infeliz, vamos retomar, certeza sensível, a consciência querendo conhecer o objeto, a certeza sensível, ao tentar falar o que estava diante dela, acabava falando de universais, aí a percepção faz da coisa uma clivagem, porque ela é tanto o mundo e o múltiplo, isso leva ao entendimento, o entendimento encontra uma nova relação dicotômica entre o que é fenômeno e o que é suprassensível, fomos para a consciência de si, a terra pátria da verdade, quando a consciência percebe que ao falar do objeto, ela fala também de uma estrutura que duplica a própria estrutura da consciência, porque você tem ali uma duplicação da consciência, ser consciente da consciência, o homem é consciente de si, a gente viu a dimensão social da consciência de si, na relação da dialética entre o senhor e o escravo, a gente viu como isso se desenvolve para uma consciência infeliz, passando pelo historicismo, que se recolhe do mundo, chegando ao ceticismo, que está sempre em uma postura de negatividade em relação à própria experiência da consciência, e chegamos na consciência infeliz, que é uma consciência que internaliza uma crivagem entre a sua perspectiva particular e uma perspectiva universal de uma essência fundamentada de forma absoluta e incondicional. Que processo histórico é esse que Hegel se refere, apresentado pelo camarada Francisco no último encontro? É a consciência protestante. A consciência protestante é a que faz da perspectiva de um indivíduo ser um objeto de sacrifício diante do absoluto abstrato que é o Deus de Abraão, o Deus cristão. É interessante ilustrar essa crivagem com o dogma da predestinação de João Calvino. Afinal, do ponto de vista da prática religiosa, o Deus de Abraão, no dogma da predestinação de João Calvino, o calvinismo, ele já decretou quais indivíduos serão salvos da perdição de uma vida manchada pelo pecado original. Então, presta atenção no processo histórico que Hegel está se referindo para falar da consciência infeliz. Não importa o que os indivíduos façam em vida, se pagam dízimos ou praticam caridades, pois tudo já está decretado por Deus. Esse é o dogma da predestinação. No entanto, da perspectiva particular do indivíduo, a prosperidade do seu trabalho e a sua resistência para não se entregar aos pecados são sinais de que Deus o salvará. Olha a clivagem que a consciência infeliz traz consigo, internalizada. por isso, a consciência infeliz ao decidir fazer o sacrifício total falo não da perspectiva de uma outra consciência. Ou seja, a consciência faz isso não da perspectiva de uma outra consciência particular, como na dialética do Senhor e do Escravo, mas da perspectiva de um universal abstrato que é uma figura do ser em si essente, ou seja, essencial, mas que é para além dela, além dela mesmo. Ou seja, a consciência infeliz arrancou de si o seu ser para si e fez dele um ser, o Deus absoluto. Vindo a ser, então, uma consciência unida a este universal. Esta é a experiência da consciência que traz o germe da subjetividade e da individualidade. Pois é uma experiência que se desenvolve no diálogo que a consciência empreende com Deus, mas que é um diálogo internalizado consigo mesmo. A consciência de si passa agora a ser razão. Afinal, a sua relação com o outro é uma relação não mais de dominar por um outro particular e condicionado que é o Senhor, mas é uma relação com o outro universal e incondicionado. Então, situando, a consciência infeliz ela traz uma acrivagem que é essa relação com o absoluto que autoriza nessa relação internalizada ter a perspectiva de uma subjetividade e de uma individualidade. Em última análise, é entender como a consciência protestante foi fundamental para o desenvolvimento do paradigma da subjetividade na modernidade. e agora Hegel está interessado em explicar os processos metodológicos científicos que esse paradigma da subjetividade vai estabelecer. Então, eu estou pensando aqui nos métodos dos racionalistas, dos empiristas, o próprio positivismo e a gente vai ver isso no decorrer da nossa aula. Então, vamos pegar aqui o parágrafo 232. Porque a consciência de si é razão, sua atitude até agora negativa frente ao ser outro se converte em uma atitude positiva. Até agora só se preocupava com a sua independência e sua liberdade. Lembra quando a gente falou dos estoicos, do sentismo? Afim de salvar-se e conservar-se para si mesmo às custas do mundo ou de sua própria efetividade, já que ambos lhe pareciam o negativo de sua essência. Mas, como razão segura de si mesmo, a consciência de si encontrou a paz em relação em relação a ambos e pode suportá-los, pois está certa de si mesma como sendo a realidade. Ou seja, está certa de que toda efetividade não é outra coisa que ela. Seu pensar é imediatamente ele mesmo a efetividade. Assim, comporta-se em relação a ela como idealismo. Para ela, quando assim se apreende, é como se o mundo viesse a ser pela primeira vez. Antes, não entendia o mundo. Só o desejava e trabalhava. Olha só, desejar e trabalhar são três processos de alienação do ser que se lança para na relação com o outro retornar a si de maneira supra-assumil a diferença ou o outro e se espelhar a si mesmo. Eu falo isso porque Heide apresenta sempre três processos de alienação em sua obra. O desejar, o trabalhar e a própria linguagem. Então, olha que interessante, né? Antes, não entendia o mundo. Só o desejava e trabalhava. Retirava-se dele recolhendo-se a si mesmo e o abolia para si e a si mesmo abolia como consciência. Como consciência desse mundo enquanto essência e também como consciência da nulidade dele. Só agora, depois que perdeu o sepulcro de sua verdade e que aboliu a abolição de sua efetividade e quando para ela a singularidade da consciência é em si a essência absoluta, eu vou repetir, a singularidade da consciência é em si a essência absoluta, descobre o mundo como seu, seu novo mundo efetivo. Agora tem interesse no permanecer desse mundo como antes tinha somente no seu desvanecer. eu acho que está tendo problema de eco, se vocês me derem um minuto, segue? Ok. para quem está ouvindo a aula, se estiver ruim ou se estiver fazendo muito eco, me avisa que eu posso mudar de sala. Então, agora tem interesse no permanecer desse mundo como antes tinha somente no seu desvanecer. Pois se eu subsistir, se me torna sua própria verdade e presença. A consciência tem a certeza de que só a si experimenta no mundo. Então, a consciência de si ela passa a ser razão quando está certa de ser toda a realidade. Que é um movimento de reconciliação com o mundo proporcionado pelo processo histórico e de socialização de uma subjetividade cristã-nuterana e que também é um conceito fundamental do idealismo, idealismo subjetivo. Pois tudo que aparece a ela, a consciência, terá sua estrutura duplicada tal como a estrutura da consciência que é consciência de si. Que é consciência de si, né? É o objeto e o sujeito ao mesmo tempo. Então, reforçando aqui, a consciência infeliz, que é uma consciência protestante, ela cria uma crivagem internalizada na relação da consciência de si, as próprias condições da subjetividade que inaugurará a modernidade e todos os métodos científicos da modernidade que conhecemos. Assim como também as condições pela razão de saber ser toda a verdade do idealismo subjetivo. Então, vamos ver agora no parágrafo 233 do que Hegel fala sobre isso. Olha só que passagem importante. A razão é a certeza da consciência de ser toda a realidade. Assim enuncia o idealismo o conceito da razão. Do mesmo modo que a consciência que vem à cena como razão tem em si essa certeza imediatamente, assim também o idealismo a enuncia de forma imediata eu sou eu. no sentido de que o eu para mim é objeto. Não no sentido de objeto da consciência de si em geral que seria apenas um objeto vazio em geral. Nem de objeto da consciência de si livre que seria somente um objeto retirado dos outros que ainda são válidos ao lado dele. Mas sim no sentido de que o eu é objeto com a consciência do não ser de qualquer outro objeto. É objeto único é toda a realidade e presença. Porém a consciência de si não é toda a realidade somente para si mas também em si porque se torna essa realidade ou antes porque se demonstra como tal. Assim se demonstra através do caminho no curso do qual o ser outro comum em si desvanece para a consciência primeiro no movimento dialético do visar do perceber e do entendimento. Demonstra-se depois no movimento através da independência da consciência na dominação e escravidão através do pensamento da liberdade do estoicismo da libertação cética e da luta de libertação absoluta da consciência cindida em si mesma estamos falando aqui da consciência feliz movimento em que o ser outro desvanece para a consciência enquanto é somente para ela. Então os dois lados se apresentavam um depois do outro numa essência ou verdadeiro tinha para a consciência a determinidade do ser no outro a determinidade do ser só para ela mas em ambos os lados se reduziam a uma verdade única a saber ou em si somente é enquanto é para a consciência e o que é para ela é também em si. Então vamos lá o sujeito da modernidade é este espaço de uma experiência da consciência que se volta para o saber das figuras abstratas universais incondicionais por exemplo a matemática a lógica a lógica Deus eu igual a eu que a fazem ter certeza de conhecer a realidade em si mas que são conjugadas mediante um vínculo com o particular esta experiência da consciência da noção de infinitude o idealismo subjetivo ele concluiu surge como uma figura da consciência esse ponto aqui é importante o idealismo subjetivo ele surge como uma figura da consciência que se esquece de todo o caminho percorrido de todo o processo histórico que é a essência enquanto mediação para que as coisas apareçam assim como um imediato simples a fenomenologia do espírito é este rememorar de tudo que é esquecido e que portanto se aferra ao que se apresenta como um imediato simples aqui e agora é o rememorar do caminho outra forma de dizer processo histórico de modo a identificar os percursos necessários de formação do que é pressuposto para que só então sejamos conscientes do que está posto é o caminho do saber absoluto então reforçando o ponto o idealismo subjetivo para Hegel é uma certa de certa forma é uma figura da consciência que se esquece das mediações do processo histórico que forma essa consciência que entende que aquilo que está posto é um imediato simples de tal modo que ela pode até abstrair essa experiência em formas ideais e concebê-las como sendo incondicionadas quando na verdade o que Hegel está apontando aqui é você esquecer um processo histórico que permite que traz as condições desse conhecer que traz as condições dessa experiência da consciência o idealismo subjetivo de certa forma é esse esquecimento é estabelecer a prioris como se não dependesse da experiência daí a afirmação eu igual a eu é uma certeza imediata que se esquece de todos os processos históricos de todo o percurso da experiência da consciência até aqui mediações necessárias que se opõem determinadamente como o que não é eu e que embora passem por trás da cabeça tautológica de um matemático de um lógico são pressupostos que a formam a perspectiva transcendental e a priori do idealismo subjetivista ou seja aquela perspectiva que estabelece as condições de possibilidade do conhecimento como uma fórmula eu vou eu vou querer conhecer as condições de possibilidade do conhecimento o que é transcendental e eu faço isso como quem está dissociado de um processo histórico dissociado das relações sociais e vou defini-los como uma fórmula e aí eu vou sujeitando o que se apresenta a fórmula e digo então isso aqui é para mim conforme essa estrutura que é transcendental e a histórica e aqui que Hegel está apontando que esse formalismo de um idealismo subjetivista ele está esquecendo o processo histórico que conduziu a essa formação de um a priori como figura para a consciência de si então a perspectiva transcendental em última instância se esquece das próprias institucionalidades que antecedem a sua formação então é em última análise é imaginar que eu não eu não conseguiria pensar num a priori do idealismo subjetivo como em Kant se eu não entender o processo histórico que o antecedeu como por exemplo a reforma protestante essa é a dimensão essa é a riqueza da fenomenologia do espírito que não se aferra a uma consciência porque entende que existe algo que atravessa a consciência que inclusive forma a consciência que são os processos históricos por isso a preocupação da totalidade do contrário é cair na perspectiva de que a figura é a verdade mesmo em outras palavras a consciência da figura do idealismo subjetivo torna-se um espaço das negações abstratas e das categorias simples e legisladoras do que aparece para si e que por isso se desvencilha da relação determinada que possui com tudo que nega a saber todo o processo histórico que atravessa na sua formação e que dá suporte ao seu movimento reflexivo de fazer de si mesmo um objeto universal um código que afirma eu igual eu enquanto toda a realidade presença o que é interessante em Hegel é que ele também tem uma certa ironia fina às vezes às vezes ele coloca uma ele faz uma exposição como explicando às vezes melhor do que o próprio autor a sua própria ideia mas ele está sempre assim satirizando com algumas colocações para que você entenda que existe ali uma certa crença e que ele na verdade está demonstrando o que está esquecido para afirmar aquilo que é afirmado então olha só vamos ler uma passagem do parágrafo 235 a razão é a certeza de ser toda a realidade mas esse em si ou essa realidade é ainda um absolutamente universal é a pura abstração da realidade é a primeira positividade que a consciência de si em si mesma é para si e o eu portanto é apenas a pura essencialidade do essente ou a categoria simples como a gente acabou de falar antes a categoria tinha a significação de ser a essencialidade do essente de modo indeterminado quer a essencialidade do essente em geral quer o essente em contraste com a consciência mas agora a categoria é essencialidade ou unidade simples do essente enquanto efetividade pensante eu não consigo não pensar o exemplo de do próprio idealismo subjetivo que estabelece as doze categorias que vão determinar a aparição do fenômeno para si como um objeto e faz isso de forma como se fossem categorias simples há históricas elas estão de forma não se relacionam com um processo histórico por exemplo e aí Hegel continua no final desse parágrafo desse modo com isso se admite que a imediatez o asseverar e o encontrar são abandonados e que o conceber principia lógico você está aqui pensando você concebe uma categoria de forma imediata simples e para isso você tem que abandonar a própria o próprio encontrar aquilo que está dado aquilo que se apresenta ou seja você esquece a própria mediação contudo aí continua Hegel contudo admitir a multiplicidade de categorias de uma maneira qualquer por exemplo a partir dos juízos como um achado e fazer passar por boas as categorias assim encontradas isso deve ser considerado como um ultraje a ciência então aqui Hegel de maneira muito categórica colocando que o idealismo subjetivo é um ultraje a ciência justamente porque faz das categorias que condicionam a própria experiência da consciência um achado uma fórmula que eu já estabeleço talvez até no prefácio do livro já para ajudar quem for lê-lo a entender então segundo Hegel a partir de suas reflexões sobre o sistema de Fichte o eu e o não eu é uma relação que não se dá de forma exteriorizada mas é produzida no interior mesmo da consciência assim se entende o movimento pelo qual a consciência precisa ir além de si negar-se em um ser outro e voltar para si para o eu que supra-assumiu o não eu ou seja negou aquilo que não sou eu mas o negou conservando supra-assumindo porque de certa forma há uma relação ali de negação que é determinada o eu passa a ser uma mediação com aquilo que não sou eu que é o não eu e agora tem certeza de ser toda a realidade porque o não eu é também essa própria mediação do eu e quem está pondo isso de forma o movimento de supra-assumção é o próprio eu na relação com o não eu então agora tem certeza de ser toda a realidade a certeza de si aqui o camarada Francisco tem uma intervenção para fazer que é do ponto de vista do processo histórico que Hegel está apresentando essa ideia do próprio sistema de Fisch vamos lá então o Fisch que é esse sujeito aqui ele é considerado pelo Hegel o último pensador em todo esse período que como o Bruce colocou se inicia ali com o calvinismo e que também de certa forma a primeira aparição da consciência burguesa que vai ser a consciência histórica que a gente vai acompanhar daqui em diante Hegel é o último grande filósofo burguês e logo antes dele você tinha esse sujeito aqui o Fisch e quando a gente fala de idealismo subjetivo da consciência que tem certeza de ser toda a realidade não é para a gente pensar numa coisa assim mais tosca de que a consciência cria a realidade não, não é nada disso né não que o Bruce tenha falado isso mas é só uma uma observação mas no sentido de que é a subjetividade que oferece os critérios necessários para que a realidade possa ser compreendida né o Kant por exemplo vai argumentar o seguinte que é o entendimento e as suas categorias que vai esquematizar os fenômenos os fenômenos e torná-los compreensíveis né a partir de causa e efeito a temporalidade por aí vai o Fisch ele vai mais além o Fisch vai no sentido de que o Kant o que? o Kant concebe que nós recebemos as experiências sensíveis pela sensibilidade que é então esquematizada pelo entendimento aí se torna cognoscível né a gente tem a experiência objetiva de objetos o Fisch vai mais além o Fisch vai tentar deduzir a própria representação e a própria sensibilidade a partir da consciência de si né então o que o Kant assume né que nós recebemos os fenômenos fenômenos não fenômenos só é depois que passa pelo entendimento mas os dados sensórios estéril o Fisch vai deduzir os próprios dados sensórios a partir da atividade do entendimento né da consciência então nesse sentido ele é o ponto de chegada e essa fórmula eu igual a eu né que é o ponto de partida de onde ele vai é basicamente o a última etapa desse processo que o Hegel chama de Hegel vai chamar isso de cultura da reflexão de que é esse de que sujeito e objeto são figuras essencialmente distintas e de que essa subjetividade vai se refletir numa objetividade que ela não se encontra nela né e que em termos históricos significa o que né é a burguesia ainda em luta com a sociedade absolutista né e aí não à toa o momento em que é superado essa cisão de sujeito e objeto é na revolução francesa e na consequência dela com as guerras napoleônicas né tem um momento que a burguesia torna-se efetivamente a classe dominante né e que na filosofia da história do Hegel é realizado o conceito de liberdade na história na qual você tem a liberdade para todos obviamente o Hegel é um filósofo burguês e tem as suas limitações né claras muito claras a liberdade que o Hegel trata uma liberdade inicialmente jurídica né não é aquele formalismo kantiano mas ainda uma liberdade sancionada pelo direito mas essas outras questões então o único ponto que esclarecer é isso o Fisch ele é considerado pelo Hegel a última figura nesse processo né dessa cultura da reflexão dessa forma de subjetividade nova mas que ainda não se encontra realizada na efetividade externa né e que ainda não reconheceu o espírito isso é basicamente o gênero humano em sua atividade como o fundamento de tudo isso né que vai buscar o fundamento do conhecimento na própria subjetividade sem entender que a própria consciência de si é um produto efetivo do processo histórico como o Bruce colocou muito bem acho que era só isso que eu queria falar mas depois eu posso voltar aí se for necessário camaradas intervenham sempre por favor sempre muito rico e excelente essa dinâmica então então voltando aqui Francisco explicou muito bem quando o processo histórico estava por trás dessas reflexões de Hegel né essa relação da consciência como categoria simples né e seu objeto pode ser posta de forma especular ou né de dupla maneira o que Hegel vai falar no parágrafo 237 essa passagem ela é bem rica o que diz Hegel vemos neste ponto a consciência pura posta de uma dupla maneira a primeira vez como Henrique Eto vai e vem que percorre todos os seus momentos onde encontra flutuando o ser outro que se suprassume do ato de abarcar a segunda vez antes como unidade tranquila certa de sua própria verdade para essa unidade aquele movimento é o outro mas para aquele movimento a unidade tranquila é que é o outro a consciência e o objeto se alternam nessas determinações recíprocas por consequente a consciência ora é para si um buscar que vai e vem enquanto seu objeto é o pulo em si e essência ora é para si categoria simples enquanto o objeto é o movimento das diferenças porém a consciência como essência é esse curso mesmo em sua totalidade curso que consiste em sair de si como categoria simples passando a simplicidade em algum objeto e nele contemplar esse curso suprassumir o objeto como distinto para apropriar-se dele e proclamar-se como certeza de ser toda a realidade certeza de ser tanto ela mesma como também seu objeto aqui nesta passagem fica muito claro como a consciência depende da produção de um outro para se constituir como uma identidade em relação de negação com ele mas uma negação determinada em vez de abstrata formando assim uma unidade entre o eu e o não eu aqui é importante entender o conceito de negação abstrata e negação determinada porque quando o Hegel coloca o movimento de supra-assumpção aquele que retorna da reflexão com o outro negando conserva o outro negado na própria relação consigo para identificar-se sempre de modo reflexivo isso é a definição do sujeito em Hegel sujeito é aquele que se determina numa relação de negação com o outro então esse outro não é um outro qualquer negado de forma abstrata é um ou outro que é negado de forma determinada e aqui eu gostaria de ilustrar essa passagem Hegel filósofo do início do século XIX mas se você não pegar um sociólogo do final do século XX Nicholas Luma a obra aqui O Direito da Sociedade é interessante perceber como essa reflexividade estabelecer negações determinadas para identificar a si para ter uma identificação a partir de uma negação do outro se encontra hoje nas teorias de sistemas comunicacionais por exemplo como de Luma Nicholas Luma porque Luma ele vai definir os sistemas na teoria de sistemas dele sistemas psíquicos sistemas comunicacionais e aí falando sobre o Direito só um rápido adendo aqui falando sobre o Direito Nicholas Luma defende define o Direito como ser um sistema comunicacional que se identifica a partir da negação do seu ambiente em razão de uma função diferenciada em razão da sua diferença funcional então essa reflexividade que faz com que o outro tenha que ser negado para se definir que Hegel trazia já nas reflexões do início do século 19 hoje estão sendo utilizadas para definir por exemplo a teoria de sistemas comunicacionais como Luma faz e eu complemento ainda que Habermas na obra O Discurso Filosófico da Modernidade no seu último texto no último capítulo ele coloca justamente a sociologia de Luma retomando essas reflexões da filosofia do sujeito na filosofia hegeliana para explicar justamente a mediação entre sistema e não sistema a partir sempre de uma relação de diferenciação funcional então eu queria trazer isso aqui porque para a gente perceber a atualidade dessa reflexão e agora eu vou passar para a leitura do final do parágrafo 238 a gente está avançando o que que diz Hegel no parágrafo 238 quando a razão é toda a realidade no sentido do meu abstrato e quando o outro lhe é um extremo indiferente então se põe justamente por parte da razão esse saber de um outro que já se apresentou como o visar da certeza sensível como o perceber e como o entendimento acolhendo o visado e o perceber tal saber é ao mesmo tempo afirmado como sendo um saber não verdadeiro por meio do conceito desse próprio idealismo uma vez que só a unidade da apercepção é a verdade do saber para chegar por si mesma a esse outro que lhe é essencial ou seja a esse outro que é o em si mas que ela não tem em si mesma a razão pura desse idealismo é remetida a esse saber que não é um saber do verdadeiro ela sim se condena sabendo e querendo a um saber não verdadeiro e não pode desprender-se do visar e do perceber que para ela própria não tem verdade nenhuma encontra-se numa contradição imediata ao afirmar como essencial que é duplo e pura e simplesmente oposto a unidade da percepção é igualmente a coisa pois a coisa ao ser chamada também choque estranho ou essência empírica ou sensibilidade ou coisa em si em seu conceito fica sempre a mesma coisa estranha a unidade da percepção aqui vamos entender essa passagem em Hegel aqui a gente tem que ter em vista que é um processo de mediação como como se pode perceber há sempre uma mediação nessa reflexão de Hegel sem identidades a priori como naquela expressão o caminho é o caminhar a razão é a consciência desta unidade entre a consciência do objeto e a consciência de si ou seja a consciência do caminho e a consciência de ser o caminhar a expressão caminho vem bem a calhar pois é disso que se trata o idealismo subjetivo esquecer o caminho na medida que caminha como se a cada ponto que chegasse fosse a sua partida a priori contra estas estruturas que se dizem transcendentais as condições de possibilidade do conhecimento Hegel quer mostrar todo o pressuposto desta posição que se apresenta como constelação de categorias simples daí a fenomenologia de Hegel não sendo uma fenomenologia da consciência das condições da aparição do ser pela consciência como a fenomenologia de Rússio por exemplo mas uma fenomenologia do espírito isto é das condições históricas de formação de uma eticidade que leva o espírito a se esterilizar na forma de figuras das quais se tem consciência consciência dos objetos e consciência de si cuja unidade é razão lembrar aqui as reflexões por exemplo que Gardner na obra Verdade e Método que é um discípulo de Heidegger muito curioso um discípulo de Heidegger na sua obra Verdade e Método ele retoma as reflexões de Rússio passa pelas reflexões heideggerianas e retoma aqui Hegel quem leu a obra Verdade e Método sabe que o diálogo final que Gardner se propõe a ter é com Hegel na dialética hegeliana Gardner inclusive ele entra no sistema hegeliano que é esse sistema das mediações ou seja não existe mais sem 50 substâncias as relações que são um pressuposto para que se entenda o que é posto e essa reflexão é a preocupação de Hegel ao demonstrar que o idealismo subjetivo se esquece dessas mediações e coloca somente categoria simples para pensar então não há intuição aqui intuição que dê conta da experiência naquela frase famosa de Hegel noite onde todas as vacas ou gatos dependendo da tradução onde todas as vacas ou gatos são pardos pela razão que é mais profunda que um eu puro a consciência se certifica agora da coisa ser sua coisa ela portanto não visa ou percebe o outro mas sim é ela mesma este outro supra assumido pois ela não é pois ela não parte mais para conhecer coisas mas no seu interesse agora universal quer conhecer conceitos para ter na coisidade somente a consciência de si mesmo assim esta diferença de seres multiformes devem se tornar o próprio seu acontece que não chegará aí através das entranhas das coisas então vamos vamos se situar aqui um pouco vamos se situar aqui um pouco Hegel está fazendo uma crítica ao conhecimento pela intuição como se a intuição pudesse acessar o absoluto Hegel está aqui preocupado em estar sempre identificando o processo que culminou nessa figura sobre o processo histórico as mediações e também Hegel está criticando aqui um idealismo subjetivo e esse idealismo subjetivo vai passar por Kant vai passar por Rousseau Rousseau que eu digo das meditações cartesianas por exemplo que é essa ideia de que existam categorias que são aprendidas na própria consciência de forma imediata e simples como se existe ali uma estrutura transcendental que estabelece os apriores da experiência e Hegel é o melhor fenomenólogo da consciência ele é um fenomenólogo do espírito então do processo histórico que atravessa essa consciência então aqui a colocação que Hegel faz agora para fazer da coisa seu e aí tentar conhecer essa mediação não é a própria coisa que vai lhe dar essas mediações ou esses conhecimentos esse caminhar para o saber científico por isso que no parágrafo 240 Hegel vai colocar da seguinte forma essa crítica olha o que Hegel coloca justamente sobre essa crítica no parágrafo 240 essa consciência para a qual o ser tem a significação do seu a gente está aqui na razão nós devemos agora adentrar-se de novo no visar e no perceber mas não como na certeza de um que apenas é o outro e sim com a certeza de ser esse outro mesmo ou seja ela volta de novo para a experiência do visar só que esse visar não é mais um outro como era na consciência do objeto agora esse outro é um outro que já é supra-assumido por ela então esse outro é seu outro antes só tinha acontecido perceber e experimentar vários aspectos da coisa mas agora é a consciência que faz suas próprias observações e a experiência mesmo o visar e o perceber que se supra-assumiram só para nós são agora supra-assumidos pela consciência para ela mesma a razão pois parte para conhecer a verdade para encontrar como conceito o que era uma coisa para o visar e perceber isto é para ter na coisidade somente a consciência de si mesmo por isso a razão tem agora um interesse universal pelo mundo já que ela é a certeza de ter no mundo a presença ou seja a certeza de que a presença é racional procura a razão seu outro sabendo que não possuiria nada de outro a não ser ela mesma busca apenas sua própria infinitude é deste modo que Heidel inicia a razão observadora fica muito claro a diferença da experiência da consciência que tinha como objeto o sujeito o objeto como se fossem coisas isoladas divorciadas para uma consciência de si que já está na terra pátria da verdade que é já a dimensão reflexiva da experiência da consciência que sabe que este outro também não é um qualquer outro é o seu outro e aqui vamos ler o final do parágrafo 241 olha como isso como o Reigo às vezes dá pra dá pra ser entendido a razão se vislumbra como uma essência mais profunda do que é o eu puro e deve exigir que a diferença o ser multiforme se torne para ela o próprio seu que se intua como a efetividade e que se ache presente como figura e como coisa porém a razão mesmo resumendo todas as entranhas das coisas e abrindo-lhes todas as veias a fim de ver-se jorrar olha só a palavra a fim de ver-se jorrar dali para fora não alcançará essa felicidade mas deve ter-se implementado antes em si mesmo para depois experimentar sua plena realização eu estou começando a achar que Hegel está sendo mais claro do que eu mas acho que a gente está entendendo aqui onde Hegel está querendo chegar com a razão observadora já é uma experiência de ser toda a realidade a questão a questão é como é que essa experiência de ser toda a realidade entenda essa experiência da consciência da coisa como é que as contradições as dicotomias vai levando para figuras cada vez mais universais absolutas então a razão que tem a certeza da consciência de ser toda a realidade acaba por tomar esta realidade como imediatez do ser e o eu em unidade imediata com ela a consciência observadora por sua vez não percebendo o que passa por trás de sua cabeça o movimento que faz das coisas conceitos visa os objetos para tomá-los como coisas sensíveis opostas ao eu que observo daí a experiência da consciência ao observar a natureza com esta certeza sensível será levada pelos mesmos movimentos contraditórios dos capítulos que nós vimos anteriormente referentes à consciência do objeto a ser consciente de um objeto não por acaso Hegel retomará a afirmação do primeiro capítulo logo no início do parágrafo 244 a saber que o universal é a verdade da certeza sensível isto é o que se experiencia sensivelmente é sempre já o universal então olha o que Hegel coloca no parágrafo 204 iniciando a observação da natureza quando a consciência carente de pensamento proclama o observar e o experimentar como a fonte da verdade suas palavras bem que poderiam soar como se apenas se tratasse do saborear cheirar tocar ouvir e ver então olha só a consciência carente de pensamento proclama o observar e o experimentar como fonte da verdade e as suas palavras poderiam soar como se apenas tratasse do saborear daquilo que parece imediato na experiência do sensível o tocar o cheirar o experimentar o camarada sempre quer fazer uma 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 espécie uma espécie de colocação não sei se serve como esclarecimento mas Bruce conforme o que tu colocaste aqui vou te apresentando né é pareceu assim que talvez caberia um comentário nosso aqui até de ti mesmo né eu é sobre como a gente de certo modo pode inferir né a partir desses comentários do Hegel aqui que nós estamos analisando né uma é uma uma justificativa né por assim dizer é para uma espécie de formulação né idealista das revoluções científicas né o que que eu quero dizer com isso eu quero dizer assim nós sobretudo os marxistas ou os sujeitos já do século 20 e 21 né tem muito claro quase que de uma forma quase auto-evidente digamos assim né que existe uma natureza externa e essa natureza externa é manipulada por um ser social a fim de resolver certas questões do próprio processo social de produção né e isso nos remete aos desenvolvimentos científicos né da ciência da tecnologia né aqui me parece que mais uma vez existe aquela já conhecida inversão né um teórico importante que trabalhou essa questão do ponto de vista da revolução científica do ponto de vista do idealismo é um físico que eu gosto muito de ler que é o Alexandre Coiré né que foi um físico da metade do século 20 né e que fez de alguma forma né uma tentativa né de dar conta das mudanças por assim dizer né ou do processo de revolução científica a partir dessa inversão então para esclarecer e para terminar aqui né é me parece que aqui em Hegel há certamente certamente legitima essa inversão do ponto de vista de entender as revoluções científicas né a partir de um outro prisma né porque aqui qual é o movimento e esse que tu está trabalhando aí Bruce muito bem na verdade né a gente está vendo aqui a gente já viu lá desde o começo dos nossos estudos que há um processo no Hegel né de movimento né aonde o conceito abstrato né ele vem a ser né é implementado através da busca né da verdade do conceito né esse é uma questão importante ou seja o abstrato né que é a certeza que ainda não se fez verdade né que se movimenta digamos assim né no qual é posto um certo movimento na direção de confirmar o conceito abstrato né de modo então o movimento vai do abstrato para um grau de concretude né é então aqui me parece né que essa esse tratamento que tu está dando aqui com base no Hegel né sobretudo dessa parte mais abstrata que inicia o capítulo certeza e verdade da razão né nos demonstra isso né há uma busca né há uma busca da consciência né ou do processo né de consciência de consciência de si há uma busca do mundo né esse é um resultado histórico mas ele vai né conquistar o mundo né então não é a realidade externa por assim dizer né que resiste né e de certo modo coloca os problemas né através dos quais os homens os homens cientistas e as mulheres cientistas vão precisar resolver as questões né aqui é um próprio é um próprio é um movimento né é necessário né do próprio desenvolvimento do espírito nos seus diversos momentos né aonde as questões essas questões esse movimento né por assim dizer do abstrato do imediato né para um grau de concretude né se dão né então quando eu leio esses capítulos sempre penso nessas reflexões do Alexandre Coiré né muito claramente né como se ele dissesse assim né os problemas do espírito colocam as necessidades do desenvolvimento dos instrumentos e não ao contrário né certo então foi mais nesse sentido né para enfatizar talvez essa essa estranheza digamos assim né que esse capítulo nos causa justamente porque nós já somos sujeitos do século XX né e já digamos assim imersos em bebidos né num certo ou já num materialismo das relações burguesas que se apresentam para nós já claro naturalmente né como um dado como um um dado já empírico quase imediato para nós é isso Sandro excelente comentário excelente adendo porque o que você colocou eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho essa preocupação que é justamente demonstrar né primeiro que há sempre um processo histórico há sempre um processo histórico por trás como pressuposto como mediação da figura que está presente e o que que é o espírito o espírito quer se realizar mas se realizar com uma direção que é a direção da liberdade a liberdade a liberdade a gente precisa entender pelo menos do ponto de vista como eu entendo que é a liberdade espinosa né a potência a potência para para se conservar em seu ser né então o espírito nessa busca por se realizar ele precisa se exteriorizar portanto ele precisa de particularidades né de entes que vão se atualizando sempre numa direção para universalidade para o absoluto e a experiência da consciência é a experiência dessa própria realização do espírito que tem um telos uma finalidade né telos de teleologia né não é teologia teleologia que é a própria liberdade e aqui é difícil porque quando a gente pensa em liberdade eu já penso na liberdade que foi ensinada né da liberdade de ser proprietário liberdade do direito civil e não aqui a liberdade enquanto manifestação da potência que se realiza na conservação do ser né ou seja que não é que não é afetada de maneira de diminuir a sua potência então como você muito bem colocou sempre pensar que por que que as contradições aparecem por que que a consciência se vê sempre em clivagens e movimentos que levam de um extremo ao outro porque há nenhum movimento que Hegel ao rememorar o processo histórico identifica o que é necessário para essa exteriorização e essa realização então mais uma vez né olha como é interessante né no parágrafo 244 a razão observadora inicia né vou conhecer agora a coisa que é que essa coisa que é minha coisa né e ela queria poder tirar toda a verdade de si de dentro das entranhas da coisa e aí ela acha que ela pode simplesmente chegar a isso pelo tato pelo gosto pelo sentido e logo ela percebe que ao enunciar o que sentiu o que experimentou o que tocou já volta para os universais dessa experiência que é a mesma a mesma experiência que a certeza sensível tinha né ou seja ela já ao tentar falar o que estava ali sensivelmente diante de si já estava remitida a uma estrutura dos universais é exatamente o que Hegel coloca quando ele fala no parágrafo 244 né essa porém essa consciência no afã com que recomendam gostar o cheirar etc esquece de dizer que também o objeto desse sentir já está de fato determinado para ela essencialmente e que para ela essa determinação do objeto vale pelo menos tanto como esse sentir tem de admitir igualmente que em geral não se trata só de perceber assim para dar um exemplo a percepção de que este carivete está posto aqui ao lado da tabaqueira não tem valor de observação o percebido deve ter pelo menos a significação de um universal e não de um misto sensível é a mesma contradição da certeza sensível só que claro a gente agora está num nível maior de exteriorização do espírito então isso está mais próximo do caminho do saber científico e que já não é um objeto exteriorizado qualquer não é um objeto já que é o objeto internalizado pela experiência da consciência de si então isso é o que os filósofos analíticos do século XX eu penso que no ciclo de Viena os neopositivistas ali Schirich e Kahn chamavam do cerco inapelável da linguagem ou o texto sobre ontologia do linguista Quine é o que ele denominou do princípio da inexprutabilidade da referência ou seja os signos jamais alcançam o referente tal como pensar aqui em uma abscissas e ordenadas uma curva assintótica que nunca encosta no eixo da coisa mesma ela sempre está sobre signos sempre se remete a mais signos o empirismo nesse sentido como método da ciência moderna desenvolvida por Francis Bacon ou John Locke até suas versões pós-kantianas como o positivismo de Augusto Conte ou os neopositivistas como eu falei devem prestar contas para essa contradição de querer fundamentar o saber legítimo na observação quando o observar é sempre já entrelaçado na estrutura do pensamento ou da linguagem dos universais essa é uma crítica por exemplo que você vai ver de Lanzi diferença em repetição por exemplo a obra que eu li eu não lia o sentido da lógica mas diferença em repetição eu posso dizer como ele vai ter dificuldade de falar daquela diferença absoluta radical pois ao tentar se referir a diferença absoluta já subsume a uma cadeia de universais então é muito curioso ver como os empiristas até os empiristas transcendentais do pós-moderno não conseguem fugir disso aqui é uma crítica que tentam fazer a regra mas é como falo nada pior do que negar a dialética nada mais dialético do que negar a dialética então é preciso agora prestar atenção nessa dupla perplexidade da consciência observadora o que é afinal de contas essencial as estruturas que organizam a certeza sensível da coisa ou a coisa mesma isso porque a coisa ou o ser aí observado é sempre já um universal mas os universais são a princípio puras abstrações ou seja citando Hegel aquilo que permanece sempre igual a si agora vamos ler o início do parágrafo 246 pessoal vocês estão percebendo que eu estou tendo uma preocupação de estar cada vez próximo me manter próximo da gramática de Hegel por isso que fica um texto hermético mas eu é preciso seguir esse caminho como aprender um novo idioma a gente já falou isso tem que ouvir até uma hora fazer sentido Hegel embora se buscar e descrever aparentemente só diga respeito às coisas vemos que de fato não procede segundo o curso da percepção sensível ao contrário aquilo pelo qual as coisas são conhecidas é mais relevante para a descrição que o conjunto restante das propriedades sensíveis de certo a própria coisa não pode delas prescindir porém a consciência se desembarassa delas mediante essa distinção entre o essencial e o inessencial o conceito se eleva acima da dispersão sensível e o conhecer declara nisso que se ocupa consigo mesmo pelo menos tão essencialmente como se ocupa das coisas devido a essa dupla essencialidade cai numa perplexidade sem saber se o que é para conhecer essencial e necessário ou seja também na coisa então aqui vale lembrar que são perplexidades do que aparece para a consciência como em si e para si essente de tal modo que a leva ao movimento incessante de percorrer todos os extremos dessas figuras que se colocam como contraditórias e nos parágrafos seguintes veremos portanto Hegel confrontar essas relações dicotômicas da consciência observadora tal como foi experienciado pela consciência do objeto como acabou de falar ao perceber no objeto a consciência via uma acrivagem no mesmo que aparecia como um ou como multiplicidade de propriedades assim como no entendimento do objeto a consciência encontrou a insustentabilidade da divisão entre fenômeno e suprassensível neste impasse a experiência da consciência vai abandonando o que ela vê como permanente que permanece igual a si mesmo para tentar aprender o movimento que se sucede na determinidade não inerte que por sua natureza perde-se no seu contrário ou como um referir-se ao seu contrário olha como de certa forma Hegel aqui está colocando que a consciência observadora ao tentar conhecer o que tem de essencial na observação ela tenta começar a aprender o movimento mesmo que a leva de um extremo para o outro ver se referir-se a um outro que de certa forma é um referência a si mesmo essa é a experiência que está levando a razão observadora a deixar o que é inanimado ou inorgânico para tentar observar então o que é o orgânico dessa experiência então olha só nas palavras de Hegel no final do parágrafo 247 Hegel vai colocar da seguinte maneira portanto justamente aqui quando se trata de conhecer os sinais característicos em suas determinações mais gerais por exemplo o animal a planta esse manter-se firme no ser em repouso que permanece igual a si mesmo vê-se atormentado por instâncias que lhe tiram qualquer determinação reduzindo ao silêncio a universalidade a que se tinha levado e reconduzindo a uma observação e uma descrição carentes de pensamento e aí o parágrafo 248 eu acho que esclarece bem o que a gente está querendo entender aqui assim esse observar que se restringe ao simples ou que delimita a dispersão sensível mediante um universal encontra em seu objeto a confusão de seu princípio já que o determinado deve por sua natureza perder-se no seu contrário por isso a razão deve antes abandonar a determinidade inerte que tinha o semblante do permanecer pela observação da mesma tal como é em verdade a saber como referir-se ao seu contrário o que se chama sinais característicos essenciais são determinidades em repouso quando aprendidas e expressas assim como simples não apresenta o que constitui sua natureza que é a de serem momentos evanescentes do movimento que se redobra sobre si mesmo agora quando olha só o termo que Hegel utiliza aqui agora quando o instinto da razão chega a determinidade conforme sua natureza que consiste essencialmente em não ser para si mas em passar a seu oposto então vai em busca da lei e do seu conceito procura-os de certo como efetividade essente no entanto essa determinidade desvanecerá de fato para o instinto da razão e os lados da lei se tornarão puros momentos ou abstrações de tal modo que a lei virá a luz na natureza do conceito que tinha destruído em si o subsistir indiferente da efetividade sensível vamos explicar isso aqui vamos tentar entender o que que Hegel está colocando aprendidas de forma simples como ele chama sinais característicos essenciais que são determinidades em repouso não apresentam o que constitui sua natureza que é a de ser em momentos evanescentes do movimento que se redobra sobre si mesmo palavras de Hegel estou repetindo palavras de Hegel a razão ela quer chegar na determinidade conforme esta sua natureza movediça de contínua passagem para o seu oposto e aí acho que todos agora vão lembrar daquela famigerada passagem lá do prefácio no parágrafo segundo quando Hegel coloca exatamente este exemplo para a gente entender do que ele está falando que diz ele no parágrafo segundo o botão desaparece no desabrochar da flor e poderia dizer-se que a flor o refuta do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso serail da planta pondo-se como sua verdade em lugar da flor essas formas não só se distinguem mas também se reperem como incompatíveis entre si porém ao mesmo tempo sua natureza fluida faz delas momentos da unidade orgânica na qual longe de se contradizerem todos são igualmente necessários essa igual necessidade que constitui unicamente a vida do todo mas a contradição de um sistema filosófico não costuma conceber-se desse modo além disso a consciência que apreende essa contradição não sabe geralmente libertá-la ou mantê-la livre de sua unilateralidade nem sabe reconhecer no que aparece sob a forma de luta e contradição contra si mesmo momentos mutuamente necessários então essa essa passagem do parágrafo segundo do prefácio o meu modo de vida esclarece muito o que a consciência observadora está buscando ela quer ela quer entender esse movimento que não é simplesmente é é conhecer universais da experiência da coisa como se fossem inertes formas mortas pois há um movimento uma fluidez da vida que passa pela pela própria observação e é isso que tem que ser para a consciência observadora agora conhecido então quando o instinto da razão o que é esse instinto da razão é o modo que eu tenho de mostrar essa crença de uma experiência imediata do puramente sensorial ou da certeza sensível os instintos animais avançam sobre a natureza então tem um instinto da razão de tentar conhecer a coisa sua nessa experiência claro que o que ela na verdade não sabe que ela está percebindo o que o conceito então quando o instinto da razão chega à determinidade ela vai em busca o que da lei e do seu conceito mas como Hegel disse a determinidade desvanecerá para o instinto da razão deixando apenas as leis como puros momentos ou abstrações para a consciência observadora a verdade da lei está na experiência como no modo em que o ser sensível é para ela essas são as palavras de Hegel no início do parágrafo 249 ou seja a lei não tem a verdade no conceito e que conceito Hegel se refere o que é isso conceito Hegel fala conceito aqui o conceito da razão mais uma vez é igualmente essência das coisas e da coisa mesmo ou seja a coisa é a expressão sensível da efetividade da razão então aqui é um conceito quando Hegel fala que está se percebindo o conceito é isso que é igualmente a essência das coisas e da coisa mesmo ou seja a coisa é a expressão sensível da efetividade da razão então a consciência observadora no entanto ela vê a verdade da lei na experiência de tal modo que organiza os objetos da natureza pelo método taxonômico definindo grupos de organismos com base em características comuns esse instinto da razão é justamente o que permite uma taxonomia em que eu vou identificando propriedades da observação propriedades que vão ser essa coisa inerte e aí eu posso definir grupos tal como na teoria dos conjuntos defino notas para o conjunto e vou ali subsumindo o que me aparece e digo isso é isso isso é aquilo que perde o movimento a lei é a maneira que a consciência tem de se libertar da singularidade dessa certeza sensível sem se afastar do que ela entende por ser decente ou essencial na experiência da natureza então a lei de certa maneira é a forma que ela sai da experiência daquela certeza sensível porque ela já teve a experiência de na verdade se dirigindo para uma experiência que são as duas universais mas ela quer começa a ter a experiência ela está observando a natureza então dali ela estabelece o que? leis leis que vão explicar aquela observação são leis gerais e abstratas aprendidas pela observação em função de sua regularidade causal na natureza e que por isso uma vez conhecidas organizam as relações entre determinidades pessoal esse ponto aqui é muito importante acontece que vimos o que Hegel tem a dizer sobre essa relação entre lei e fenômeno eu vou usar o termo aqui entre lei dever ser e o que e o que ela conhece na observação essa essa figura que aparece para a consciência observadora nunca há uma perfeita subsunção do fato a norma do que é observado com o conjunto estabelecido e com as devidas notas que formam ali a taxonomia para a razão observadora há sempre um transbordar né da coisa que aparece diante do campo de regularidades estabelecido pelas leis assim é a crítica de Hegel quando declara que palavras de Hegel abre aspas o que deve ser também é de fato o que apenas deve ser sem ser não tem verdade nenhuma fecha aspas que a mesma crítica mais à frente nós veremos que Hegel levará para a consciência moral a consciência moral estabelece um conjunto de dever seres só que a efetividade do agir não reproduz o dever ser porque o ser de certa forma ele está negando dever ser logo o dever ser de um código moral universal é necessário não tem verdade nenhuma não efetivamente não por acaso são dever seres que se recuem para um paraíso ou para uma lei da vida ou para um horizonte a ser perseguida olha como como aqui a crítica que Hegel faz do dever ser e do ser quando não entendidos num plano da imanência quando não entendido como como operados né relacionados num mesmo plano da imanência e não num plano transcendente dualista ainda assim né diante dessa inadequação que a consciência observadora tem entre o dever ser e o ser diante daquilo que Hegel né com seu ceticismo moderado descreve como sendo o problema de toda indução né que são as mesmas bases do princípio da falsa habilidade de Karl Popper né a consciência observadora lança na mão dos recursos da analogia e da probabilidade para dar conta dessa experiência do que lhe parece de forma consistente então a razão observadora como ela vê que aquilo que ela estabeleceu o dever ser da sua experiência como verdade e aquilo que ela observa não tem uma perfeita adequação porque ela busca regularidades ela vai tentar então caminhar por recursos como o da analogia da probabilidade isso é um dos fundamentos né do positivismo então olha só o que diz o Hegel no parágrafo 249 olha que interessante para a consciência observadora a verdade da lei não está em si e para si mesmo está na experiência como no modo em que o ser sensível é para ela mas se a lei não tem sua verdade no conceito então é algo contingente não uma necessidade ou de fato não é uma lei no entanto que a lei seja essencialmente como conceito isso não só não contraria a que esteja presente para a observação se não que é antes por isso que tem um ser aí necessário e é objeto para a observação agora presta atenção no que Hegel vai dizer o universal no sentido da universalidade da razão é também universal no sentido que o conceito tem nele o de apresentar-se para a consciência como o presente e o efetivo ou seja apresenta-se o conceito no modo da coisidade e do ser sensível porém sem perder com isso sua natureza e sem ter sucumbido no subsistir inerte ou na sucessão indiferente o que é universalmente válido também vigora universalmente o que deve ser também é de fato o que apenas deve ser não tem verdade nenhuma e aí eu vou ler mais uma parte aqui do parágrafo 255 que é a sequência desse movimento a consciência não exige que se faça prova com todas as pedras para afirmar que as pedras ao serem levantadas da terra e soltas caem talvez diga que pelo menos se deve ter experimentado com um bom número de pedras e então se poderá concluir quanto as restantes por analogia é isso que qualquer um aí que já teve experiência com a metodologia científica sabe do que que ele está falando só que a analogia não dá nenhum pleno direito mas ainda por sua própria natureza se contradiz com tanta frequência que pela analogia mesma se há de concluir que a analogia não permite fazer conclusão nenhuma a probabilidade a que se reduziria o resultado da analogia perde com referência à verdade qualquer diferença de probabilidade maior ou menor pode ser grande quanto quiser não é nada em confronto com a verdade mas o instinto da razão esse instinto da razão que é o conhecer pela observação pelos aparatos pelos recursos sensoriais aceita de fato tais leis como verdade isso é levado a fazer essa distinção em relação a sua necessidade que ele não conhece mas então rebaixa a verdade da coisa mesmo a probabilidade para designar o modo imperfeito como a verdade está presente para a consciência que ainda não alcançou a internecção no puro conceito pois a universalidade só está presente como simples universalidade imediata então eu vou eu vou tomar essa passagem aqui porque eu acho que é muito importante como o rei agora vai fazer esse caminho para a observação para a consciência observadora que vai se voltando para para si com a ideia da individualidade então vamos vamos prestar agora aqui vamos com calma porque essa parte é bem importante no texto tornamos essa crítica de Hegel para entender fundamentalmente o engano da consciência observadora abre aspas para ela a consciência observadora é verdadeiro que a pedra cai porque para ela a pedra é pesada fecha aspas isto significa que neste pesar a pedra em si e para si tem uma relação essencial com a terra cuja expressão é a queda mas a consciência busca fundamentar o seu saber sobre proposições que se dirigem para a universalidade logo em vez de se apoiar na coesidade que se manifesta nas relações particulares a verdade mais universal aparecerá para a consciência observadora como uma experiência do ser das leis levando a consciência a buscar suas condições em momentos mais puros o que não quer dizer outra coisa se não elevar a lei a forma do conceito eliminando toda a aderência de seus momentos ao ser determinado Hegel dá o exemplo da eletricidade cujo conhecimento das leis a faz se separar das coisas pelas quais se manifesta e passa a ser um saber da pura eletricidade negativa ou pura eletricidade positiva no entanto Hegel dirá a coisa e a eletricidade separadas não tem efetividade nenhuma mas ainda assim o movimento de supra-assunção da experiência da consciência observadora permite estabelecer para ela universais a partir das propriedades das coisas determinadas por exemplo os nomes dados às matérias que não são nem corpos nem propriedades mas são seres universais resultantes da supra-assunção da consciência observadora são conceitos simples e independentes de toda a aderência ao ser sensível como os universais eletricidade calor oxigênio etc e aqui devemos ter cuidado olha só esse ponto importante aqui devemos ter cuidado para diferenciar o saber científico que Hegel percebe que busca da ciência dos diferenciar o saber científico que Hegel busca da ciência dos empiristas que fazem das abstrações das propriedades leis ou elementos isolados das condições concretas em que se manifestam nesses termos a consciência tem na sua experiência o ser da lei a consciência vê a lei como presente no ser sensível e no entanto nele se move independente então vocês estão entendendo que a razão observadora a experiência que ela tem como objeto ela acaba estabelecendo leis ela conhece o ser o ser da lei e esse ser da lei se divorcia da experiência concreta em que ela se manifesta para ser uma lei então completamente divorciada da concretude em que ela se operou de certa forma a observação empirista é esse isolamento das propriedades em nomes que são universais que são iguais a si mesmo e que perderam a dimensão do processo em que eles ocorreram e que se tornaram efetivos assim eu posso criar leis gerais abstratas para independente ou seja que movem de forma independente a relação necessária em que ele se efetivou essa talvez é a principal crítica que o livro faz ao empirista essa observação empirista esse instinto da razão essa confiança na relação sensorial e ele dirá no parágrafo 253 olha só a crítica que o livro põe é preciso ver agora que rumo toma para o instinto da razão seu resultado e qual é a nova figura de seu observar que surge assim nós vemos como verdade dessa consciência experimentadora a lei pura que se liberta do ser sensível vemos lá como conceito que está presente no ser sensível e no entanto nele se move independente e solto nele submerso mas livre dele e é conceito simples o que é em verdade resultado e essência surge agora para essa consciência mesma mas como objeto na verdade surge como uma espécie particular de objeto enquanto justamente para a consciência esse objeto não é resultado e não tem relação com o movimento precedente e a relação da consciência para com ele surge como um outro tipo de observar acho que tem um acho que o Sandro quer fazer um comentário não? se precisar camarada só entra aqui sobre o próprio empirismo então e esse elemento do isolamento e da abstração do ponto de vista científico que representa o empirismo dentro da razão observadora então a gente tinha já conversado hoje e nós mais ou menos tínhamos deixado acertado que talvez cada um aqui pudesse fazer um comentário dentro da sua área de conhecimento fazendo alguns ganchos aqui para exemplificar e achei agora oportuno entrar nesse momento Bruce porque fizeste uma associação de ideias aqui que é muito importante para a gente que estuda economia e demonstra de forma muito marcante dois momentos do processo da produção do conhecimento em economia um deles é a economia clássica e o outro é a economia neoclássica um do século XIX século XVIII final do XVIII início do XIX vou usar aqui Smith e Ricardo como duas figuras digamos assim características e mais destacadas desse movimento e a economia neoclássica que é a base da ciência econômica hoje e que predomina gigantescamente dentro dos cursos de economia propriamente dito a figura uma das figuras que eu gosto de comentar quando eu falo isso quando eu discuto esse ponto é um economista inglês que se chama Jevons o Jevons ele faz parte de uma tríade de economistas neoclássicos todos do final do século XIX que tinham pretensões de revolucionar por assim dizer o objeto da economia pelo pensamento isso é importante que se diga que é o Jevons o Meiger e o Valhalla certo vamos começar então percebendo que nos seus começos a economia não é uma ciência empirista ela é carente certamente de um conjunto de conexões capaz de esclarecer o conjunto das mediações do seu conceito mas ela não é ausente de um movimento do saber para atingir o conceito o que significa isso quem a gente estuda economia política esses dois autores em particular nós já sabemos que eles partem do conceito que estrutura a sociedade moderna partem do conceito de valor partem do conceito de valor e vão então buscar o conjunto de nexos por assim dizer que explicam a dinâmica desse processo dentro do corpo social como um todo ou ainda dentro do processo de produção capitalista com isso eles visam explicar caso de Smith a natureza dessa categoria social que é o valor a natureza da riqueza da sociedade capitalista por assim dizer e ver a natureza desse processo a natureza desse conceito no trabalho humano propriamente dito não é ocioso dizer que quando o Smith busca esse conceito estruturante da sociedade capitalista ele de certo modo o coloca dentro de uma totalidade dentro de um processo social de produção aonde estão contidos os elementos digamos assim autopropulsores do sistema auto organizadores do sistema ou seja como que se constitui um sistema que é em si e para si se nós fossemos usar a linguagem aqui do rei para tanto ele precisa dar conta do conjunto das classes sociais e de como essa riqueza de alguma forma se distribui por entre estas classes do mesmo modo o Davi Ricardo o Davi Ricardo um tanto quanto mais abstrato que o Adon Smith o Davi Ricardo de certo modo já parte das conquistas teóricas do Smith e faz uma crítica inclusive a uma espécie de abordagem mais histórica do Smith portanto já visa desenvolver um processo de compreensão mais abstrato mais preso às essencialidades do processo propriamente dito se fôssemos usar a expressão de Hegel mas do mesmo modo e isso vou reproduzir a interpretação um pouco que o Marx faz do Ricardo é a ideia de que o Ricardo embora sim enlace um conjunto de contradições para explicar essa categoria que é o valor que implica na totalidade da reprodução do processo social do processo de produção capitalista se enlace portanto em um conjunto de contradições visa e busca as mediações internas do processo os nexos internos ir além do processo aparente explicar as regularidades a partir dos processos a partir dessas conexões internas do valor com o conjunto das categorias sociais que se apresentam como a distribuição da riqueza entre as classes salário preço e lucro e mostra e sobretudo mostra isso que essas categorias elas são categorias opostas elas não são elas se duplicam e apresentam-se como opostas ou seja salário oposto ao lucro renda da terra se opõe ao lucro então mostra evidencia um processo social muito mais digamos assim legítimo um processo de conhecimento muito mais legítimo para entender a natureza da sociedade burguesa que como nós sabemos é de classe e é conflituosa do que virá a ser depois a própria economia neoclássica essa sim tem todos os elementos de uma ciência empírica vou começar dizendo o que significa aqui no conhecimento no que diz respeito ao saber em economia tu disseste muito bem aí Bruce o empirismo é uma abstração sim ele é uma abstração o empirismo implica em um certo isolamento dos processos como é que isso aparece lá na economia nós fôssemos dizer o que nos geva nos diz sobre o objeto da economia em primeiro lugar ele vai dizer assim não é possível mais a economia como um projeto de ciência conviver com um conceito tão escorregadio e de difícil apreensão científica como o conceito do valor em Ricardo e Smith que tem por base o trabalho em todas as contradições que esse processo tem no que diz respeito às classes então ele já vai nos dizer assim a ciência econômica precisa nascer como um projeto do pensamento que visa conceber o objeto da ciência isolado portanto a primeira questão que ele vai nos sugerir é que a economia deixe de ser a economia política e para dar conta desta totalidade que a economia e a sociedade ele sugere então outras disciplinas a sociologia econômica a administração por assim dizer a estatística econômica de tal forma que o objeto vai se isolando e se transformando em um objeto puro ora qual é o objeto puro que propõe o o o o objeto puro é a economia que trata exclusivamente da riqueza como quantidade olha só os nexos qualitativos do processo né desaparecem mas não desaparecem socialmente eles desaparecem num projeto cientificista de economia onde ele está cortado então ele corta faz um recorte então qual é o objeto da economia né são as quantidades é o valor como uma mera quantidade bom né agora como que a quantidade né qual é o determinante da quantidade né e é aí então que o Jevons vai né adentrar por assim dizer né aos nexos com a teoria utilitarista do Bentham né isso também é bem conhecido né o valor será explicado então né a partir da utilidade né o que é utilidade em economia já não é mais de trabalho né ou seja a riqueza já não tem mais substância objetiva né ou perde a sua substância né no processo de trabalho né e se apresenta agora então como uma determinação psicológica que se dá dentro da mente das pessoas né se dá dentro da mente das pessoas né nos seus processos de escolha né entre minimizar a dor né e maximizar o prazer em economia então vai aparecer o homem econômico né uma criatura né que surge em pensamento e que é tão abstrato quanto né o eu puro digamos assim né do idealismo o que que é o homem econômico é o homem maximizador da utilidade né o maximizador da utilidade dentro da cabeça dele ele tem um barômetro né que determina o o a direção da sua conduta como agente econômico recortado da totalidade do processo social de produção então daí o rei para finalizar aqui então o que que o o o próprio Gervos vai dizer bom né a economia então trata das quantidades se trata então de compreender o princípio que rege né as decisões do que diz respeito às quantidades né a utilidade né é um critério é é de ação econômica né que é possível então matematizar o processo de compreensão da conduta do homem econômico né e finalmente para finalizar então né ele vai nos dizer que o conjunto dessas leis a economia pode tomar né emprestado digamos assim da psicologia né e essa psicologia empirista é feita lá pelo Bentham né onde então a conduta econômica passa a ser regida segundo o próprio Bentham né ou reproduzindo a analogia com o Bentham segundo dois senhores o prazer e a dor né então né o que era para se converter ou o que era para ser um pressuposto da ação livre né se converte numa ação mecânica né por um lado né e teríamos então já um processo de intervenção né de liberdade em necessidade dentro do próprio agente econômico bom então essa contribuição que eu queria fazer né no que diz respeito a comparação entre ciência clássica que parte da observação não há dúvida né quem leu Adam Smith né vai ver que em vários momentos lá ele diz assim fui até uma não é bem assim mas ele diz assim fui até uma manufatura de alfinetes e percebi lá isso e aquilo e tal e tal né então a dúvida que o Smith né de um certo modo ele está dentro desse movimento geral né do esclarecimento né que nasce e se desenvolve dentro do processo de produção capitalista né e o choque de realidade que ele nos impõe então o texto do Smith é um texto brilhante do ponto de vista da clareza né ele é muito claro né certamente ele é claro porque ele está observando os processos sociais de fato né e fazendo dessa observação né dessa realidade capitalista em ascensão na Inglaterra uma abstração né ele está abstraindo né em teoria uma realidade portanto a realidade do Smith é ontológica né ela tem um processo é que se constitui a partir da vida social capitalista né é o contrário conforme a gente viu aqui no caso do Gevon do Menger e do Valhá né são recortes né e são projetos que saem mais de uma cultura cientificista do que propriamente de uma ontologia da sociedade burguesa claro e daí vou finalizar aqui com um comentário mais marxista né isso não nos remete claro aquela concepção que a gente sabe né que isso tem a ver com os processos sociais propriamente egípcios né de contra-revolução no final do século XIX o Gevon é conhecido pelo horror que ele sentia né em relação a comuna de Paris né é conhecido por isso é uma parte assim ultra racionária né e entrou também para a história da entrou também para a história da ciência econômica por fazer algo até muito mais bizarro que vai de alguma forma levar a discussão que o Francisco vai fazer depois né ele ficou bizarramente conhecido por uma teoria econômica que tentava atribuir aos ciclos econômicos isso tem na internet tem em qualquer lugar mas tem nessas biografias dos livros aqui né nas introduções dos comentadores né por uma teoria do ciclo econômica relacionando o ciclo da agricultura e portanto o ciclo dos preços ao movimento das manchas solares veja só que coisa bizarra né isso é vai aqui no capítulo que a gente vai discutir a frenologia né e é isso vai vai nos lembrar né quer dizer algo uma associação de ideias absolutamente contingente né é no mundo do pensamento né um instinto de razão digamos assim né só usar a expressão aqui do Hegel que o Bruce está nos comentando né uma necessidade de encontrar leis mesmo a necessidade de encontrar leis né ele não reconhece como conceito e aí né aí é que é a questão do Hegel né que não o coloca dentro de uma tradição de crítica né a tradição científica mas de compreensão do processo de desenvolvimento científico né ou seja não é uma crítica às leis mas é perceber como as leis já tem nela conceber do conceito né portanto já é um saber do saber já é um momento reflexo apartado né nas ciências empiristas econômicas do século 19 em economia então é isso fiz um comentário rápido espero ter contribuído um pouco o meu comentário aqui vai ser mais rápido que o do Sandro em duas direções primeiro aqueles que estão aqui ao vivo e os que vão que assistirão essa aula posterior vão começar a observar como a partir do capítulo 5 a determinação social do ser começa a ser muito mais explícita que faz com que por exemplo o Sandro possa fazer esse comentário e o Bruce inclusive rechear a sua precisa exposição com exemplos históricos porque agora a determinação social quer dizer a determinação histórica do ser social começa a aparecer mais explicitamente na fenomenologia não é como no capítulo 1, 2 ou 3 ou mesmo no 4 aí eu diria que tem uma certa transição aqui que a gente sentiu muito claramente no nosso estudo e que os que estão nos assistindo aqui vão também começar a perceber que as menções as escolas de pensamento dada que uma gramática já está estabelecida vai ter que entrar muito mais no sentido histórico agora mesmo o Sandro está falando de Gevons bom não é só estatística o Gevon diz rigorosamente o seguinte se a economia quiser ser ciência ela tem que ser matematizada bom isso é uma ruptura total com Adam Smith com Davi Ricardo porque de qualquer forma Davi Ricardo e Adam Smith a despeito de suas limitações estavam entrando no movimento da coisa tal como Hegel reivindica e nós sabemos eu me interei aqui de que Hegel leu o Smith como leu o Davi Ricardo e depois nós vamos ver aqui como ele faz a censura ao moralismo de Adam de Adam Smith mas é nós vamos logo chegar Bruce você sabe na crítica que Hegel faz ao que ele chama da verdade matemática que se pavoneia entre nós como se ela fosse a verdade mas não existe aí tal verdade né então eu queria chamar atenção isso corroborando o que o Sandro mencionou aqui na recuperação muito bem feita de da ruptura entre a economia clássica e a neoclássica uma como captura do movimento real do que nós queremos conhecer e outra precisamente como fuga dele né que eu acho que isso é decisivo né é e esse recurso digamos a outras disciplinas é precisamente a recusa da totalidade a busca da disciplina é por si mesmo a recusa da totalidade e o Hegel está precisamente buscando essa totalidade então era só essa precisão para chamar atenção de todos que estão fazendo o curso como agora os capítulos vão começar e as exposições aqui em consequência elas vão estar mais nutrida de um conjunto de referências históricas filosóficas de correntes etc para uma cabal apreensão de Hegel e segundo nós vamos ver a crítica dele a chamada a todas as verdades a verdade matemática por exemplo que ele faz uma impugnação claramente que é um componente da disputa política ideológica de todos os dias na faculdade de economia e na disputa social em geral é contigo Bruce excelentes comentários excelentes comentários eu até faço questão de fortalecer a ideia de que o paradigma da subjetividade da modernidade esse paradigma que faz da ideia de identidade do indivíduo como toda a verdade da realidade é que de certa forma permite como Hegel já tinha colocado o idealismo subjetivo se convencer de que essas formas abstratas que para ele são universais e necessárias sejam toda a verdade mas isso não é só no século XVII XVIII XIX isso vai até o século XX vamos lembrar que toda a pretensão de Hermano Russell da fenomenologia foi encontrar uma gramática pura e a gente sabe isso vocês encontram na história da linguagem da Julia Cristévia como essa essa busca por uma gramática pura que fosse a estrutura de toda a produção de sentido fenomenológico da consciência influenciou inclusive o estruturalismo linguístico e aqui eu preciso citar os filósofos analíticos do século XX que tentaram reformular vamos repensar todo o método científico e foram cair nas mesmas formas abstratas de relações formais e lógicas entre as proposições sobre o estado de coisas do mundo dentro de um sistema perfeito e essa é a verdade agora científica e como é frustrante para quem faz esse tipo de ciência porque tem que se descolar mesmo de uma realidade de um real que é contraditório de um real que tem as suas transformações lutas e mudanças como uma condição da sua própria ontologia então é uma ciência que é condenada a morte a uma morte de pura inanição e eu acho que isso está no direito isso está na economia então isso está isso na verdade é o gênero do positivismo que é a ciência brasileira e aqui o Sandro estava colocando a gente vai chegar nas leis psicológicas eu lembro eu fiz a leitura de Stuart Mill do ponto de vista da linguagem ele colocava a lógica são as leis do pensamento e Sandro você me lembrou também a minha leitura de Montesquieu Barão de Montesquieu lá no último capítulo do Espírito das Leis Montesquieu também vai fazer uma relação entre o clima e as disposições sociais tentar encontrar uma lei que explique regiões mais quentes mais frias como é que as pessoas se comportam disposições sociais a partir do clima então de certa forma a busca por as leis necessárias e universais que dêem conta de um real a partir destas formas eu acho que é a pretensão do próprio paradigma da subjetividade esse paradigma do indivíduo que tem certeza de ser toda verdade e aí eu vou seguir aqui porque a gente viu no parágrafo 253 que está falando aqui de um novo de um novo observar ele finalizou aqui o parágrafo 253 que ele coloca o seguinte não tem relação com o movimento precedente a relação da consciência para com ele surge como um outro tipo de observar pessoal a gente agora está caminhando para as observações que eram da coisa que é a sua coisa agora a gente está indo para as leis da coisa e a gente vai começar agora o movimento de interiorização que é as leis do indivíduo então eu preciso entender como é que esse movimento vai ser dado porque que que outro tipo de observar é esse que movimento necessário é esse que Hegel está identificando né é a observação do orgânico pois Hegel ele parece estar mais interessado na descrição finalística ou teleológica dos organismos de termos né finalidade cujas determinidades abertas para o outro reúne-se em sua imunidade orgânica do que na descrição funcional ou causal né da física ou dos objetos inorgânicos a gente vai falar um pouco mais sobre isso mas Hegel está vendo que a razão observadora ela ela está começando a querer entender a aprender a conhecer a fluidez no orgânico em detrimento das relações de analogia e probabilidade de uma regularidade que a ciência empírica identifica na observação é muito pobre é morta as leis que se divorciam e andam independente né como o Sandro já colocou muito bem dos movimentos reais né que são sempre propriedades imanentes do real e não uma total abstração que se recui num formalismo né então olha só o que diz Hegel no parágrafo 254 é um parágrafo né um objeto tal que tem em si o processo na simplicidade do conceito é o orgânico a consciência ela não sabe mas ela está procurando o conceito em tempo inteiro é o conceito é é esse movimento para a universalidade né continua Hegel é ele essa absoluta fluidez em que se dissolve a determinidade através da qual seria somente para outro vamos lembrar o que a gente leu lá no prefácio aquele movimento que Hegel mostra da planta a coisa inorgânica tem a determinidade como sua essência e por esse motivo só junta com outra coisa constitui a plenitude dos momentos do conceito e portanto se perde ao entrar em movimento ao contrário na essência orgânica todas as determinidades mediante as quais está aberta para o outro como eu falei anteriormente estão reunidas sobre a unidade orgânica simples nenhuma delas que se relaciona livremente com o outro emerge como essencial nenhuma delas que se relaciona livremente com o outro emerge como essencial e por isso em sua relação mesma o orgânico se conserva olha que passagem interessante a unidade orgânica simples que Hegel está mencionando é este processo de dissolução das determinidades o que representa para a razão um movimento que se redobra por si mesmo como realização do conceito da natureza nesse sentido o movimento da natureza orgânica revela um telos de exteriorização ou desenvolvimento um objeto que manifeste pelo seu processo como a simplicidade do conceito então se a razão é a certeza de ser toda a realidade que é a certeza do conceito a certeza de ser igualmente a essência das coisas e da coisa mesma então o orgânico revela as suas mediações com a natureza dos elementos água terra ar etc um telos ou a finalidade racional de exteriorização do seu desenvolvimento que conserva a si mesmo na relação ao outro não é percebam vocês somente o resultado de uma necessidade mecânica não dialética mas é um processo que sempre se volta para si na conservação do seu desenvolvimento aqui é preciso separar diferenciar a causalidade das ciências empíricas da compreensão de um termos tendencial de desenvolvimento que é uma propriedade imanente das coisas então a ciência empírica ela estabelece relações de causalidade a partir da observação cria lá como faz Hume associações de ideias por causalidade por continuidade de espaço temporal e por semelhança e fica ali estabelecendo relações de causa e efeito que o próprio Hegel próprio David Hill lá no investigação sobre entendimento humano já identifica que tem um problema de indução ali e Hegel agora está nos mostrando que a razão observadora está buscando é compreender a fluidez do orgânico que é uma fluidez de certa forma em que as determinidades vão se mostrando evanescentes e que ainda assim essa relação com o outro é uma relação que conserva a si mesmo é a reflexividade do conceito então de uma visão mecânica causal Hegel agora está mencionando que a razão observadora se dirige para o orgânico como um movimento de conhecimento da dialética da organicidade cujas propriedades imanentes apontam para uma lei tendencial não são leis universais e necessárias são leis tendenciais dos próprios devires que o ser contempla naquele processo isso é muito importante a gente vai retomar esse ponto não é apenas relacionar causa com efeito como fazem empiristas é entender o processo como potência de exteriorização do ser que tem deveres tendenciais de transformação e conservação do ser isto é compreender que o dever ser de modo imanente as condições concretas de existência do ser no nosso último encontro a gente teve uma pergunta como é que funciona o ser e o dever ser aqui é preciso entender o dever ser como sendo uma 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 própria exteriorização das condições de desenvolvimento do ser é um plano só está na imanência os devires e aqui a gente vai falar um pouco de espinosa mas isso já está em espinosa então vamos ler o parágrafo 256 para avançar como é que a gente vai chegar nas leis psicológicas olha só que interessante 256 aqui ó a relação acima mencionada do orgânico com a natureza dos elementos essa natureza dos elementos é água terra ou seja o orgânico se relaciona com esses elementos não exprime a essência do próprio orgânico mas ao contrário é no conceito de fim que ela está contida ou seja é nesse processo de desenvolver-se com uma finalidade de exteriorização de realização da potência que exprime a essência do próprio orgânico de certo para a consciência observadora o conceito de fim não é a essência própria do orgânico mas ele recai fora da essência e assim é para ela apenas essa relação teleológica exterior aliás o orgânico como até aqui foi determinado é de fato o próprio fim real com efeito por conservar a si mesmo na relação ao outro é justamente essa essência natural em que a natureza se reflete no conceito e em que são recolhidos no uno momentos que na necessidade estão postos fora um do outro uma causa e um efeito um ativo e um passivo sendo assim não temos aqui algo que surge somente como resultado da necessidade ao contrário porque o que surgia operou um retorno sobre si mesmo o último ou o resultado é igualmente o primeiro o que inicia o movimento e o que para si mesmo é o fim que ele torna efetivo olha que frase agora o orgânico não produz algo mas somente se conserva ou seja o que é produzido tanto já está presente como está sendo produzido eu insisto que essas passagens lembra lembra para mim muito Spinoza vamos pegar a frase do livro 2 da ética de Spinoza cada coisa esforce-se tanto quanto está em si por perseverar em seu ser fechado fechado Spinoza ele é considerado na modernidade o pai do pensamento monista seu pensamento influenciou muito o idealismo alemão aliás arrisco a dizer que o espírito em Hegel é a substância espinozista que dotada de um movimento imanente de exteriorização pelos seus infinitos atributos ou particulares torna um sujeito isto é aquele que se expressa pela relação com a diferença que não é diferença nenhuma o filósofo francês Pierre-Rimachéry na obra Hegel ou Spinoza ele mencionará uma dialética materialista em Spinoza a partir da definição de Conatus o termo Conatus vocês também vão encontrar na obra de Thomas Hobbes o Leviatã o Leviatã da matéria da forma e do poder do estado eclesiástico e civil vocês vão encontrar esse mesmo termo em Conatus lá em Hobbes que era a forma de se referir a esses seres desejantes mas não é aquele desejo de falta em Spinoza essa potência ela é mais elaborada ela é mais refinada mas aqui o que eu quero voltar para o texto é mostrar que em Spinoza os corpos se relacionam e pela condição de se afetarem isto é de produzirem afecções mutuamente eles produzem afecções mutuamente agem para perseverar no seu ser no aumento de sua potência que é o sentido espinozista de liberdade compreendido aqui como o aumento da disposição para agir e existir na conservação do seu ser esta relação de determinação entre a potência interior da substância orgânica como um fluxo universal da vida Deus signatura Deus isto é natureza e o exterior que subsiste no ser inerte do orgânico que se contrapõe a esta potência é a natureza orgânica a biologia nesse sentido considerará como leis as expressões destas determinações segundo suas funções Hegel dirá de irritabilidade de sensibilidade de reprodução como no parágrafo 256 e a crítica de Hegel reside na abstração morta que resulta de uma consciência observadora que se limita aos momentos do processo Sandro colocou isso muito bem dando exemplo na economia vamos ler parte do parágrafo agora 276 um certo salto aqui mas é importante para avançarmos olha o que diz Hegel no parágrafo 276 a ideia abstrata do organismo só se expressa verdadeiramente naqueles três momentos por não ser nada de estável qual momento que eu falei o da sensibilidade irritabilidade e reprodução mas apenas momentos do conceito e do movimento o organismo ao contrário como configuração não se capta nesses três sistemas determinados o sistema da irritabilidade da sensibilidade e o sistema reprodutivo tais como a anatomia os dissocia à medida que tais sistemas devem ser encontrados em sua efetividade e legitimados pelo fato de serem encontrados também é preciso lembrar que a anatomia não mostra somente três sistemas desse tipo e sim muito mais aliás mesmo abstraindo disso o sistema sensitivo em geral tem de significar algo completamente distinto daquilo que se chama sistema nervoso o sistema irritável algo distinto o sistema irritável algo distinto do sistema muscular ou o sistema reprodutivo algo distinto dos órgãos de reprodução nos sistemas da figura como tal apreende-se o organismo segundo o aspecto abstrato da existência morta seus momentos assim captados pertencem à anatomia e ao cadáver não ao conhecimento e ao organismo vivo como partes mortas esses momentos já deixaram de ser pois deixam de ser processos olha que frase fantástica para jogar no instagram não brincadeira mas olha como o rei está mostrando aqui a necessidade de não fazer uma ciência morta uma ciência que abstrai momentos do processo e perde-se o processo que é a condição da própria manifestação desses momentos é por isso que em última instância Hegel está criticando esta imediatez da razão observadora que se aferra ao acolhimento estático das expressões de um conteúdo cujo conhecimento é além de um lado ou de outro da exteriorização da potência da vida na natureza e não o saber do processo todo que faz da própria fluidez universal um objeto da consciência de si a consciência observadora passa para conhecer então esta força que habita o interior nessa fluidez que faz com que todas as determinidades se tornem evanescentes o processo orgânico a consciência agora passa para conhecer esta força que habita o interior como uma negatividade simples ou como singularidade pura esta passagem da observação no orgânico para a força pura da vida é o que a leva a fazer da figura das leis da consciência de si um objeto nesse sentido é que entendemos o parágrafo 285 porque olha o que que Heiko coloca no 285 no entanto se a relação dos dois lados for determinada mais precisamente na figura orgânica ou seja o da lei e o da fluidez então essa por um lado está votada contra a natureza inorgânica mas por outro lado é para si e refletida sobre si a essência orgânica efetiva é o meio termo que conclui o ser para si da vida junto com o exterior em geral ou o ser em si mas o extremo do ser para si é o interior como uno infinito que recupera em si os momentos da figura mesma retirando-os de sua subsistência em vinculação com o exterior esse extremo é o carente de conteúdo que se autolta seu conteúdo na figura e que nela aparece como seu processo nesse extremo como negatividade simples ou como singularidade pura o orgânico tem sua liberdade absoluta graças a qual é indiferente e garantido ante o ser para o outro e ante a determinidade dos momentos da figura então vamos ter isso aqui porque assim nas longas passagens seguintes a este parágrafo o que veremos é um movimento semelhante ao da consciência histórica do nosso último encontro que toma para si o mundo ou o exterior esse espaço de fuga para o interior da consciência de si pois nas palavras de Hegel no parágrafo 291 abre aspas a grandeza é essencialmente a determinidade do interior o qual se manifesta como propriedade essente indiferente ao exterior e as outras numerosas propriedades sensíveis fecha aspas ou seja a experiência da consciência é uma experiência da busca pelo que é mais universal e absoluto daí conhecer as leis desta potência ou pura negatividade princípio do processo que dá vida à natureza ser um saber mais próximo do conhecimento científico Hegel resume todo o movimento até aqui visto da seguinte forma esse é aquele momento que Hegel pega a gente pela mão e dá-se um resumo para a gente se situar um pouco mais no texto olha o que Hegel fala no parágrafo 298 Hegel vai dar meio que um resumo do que a gente falou até aqui olha só a observação da natureza encontra um conceito realizado na natureza inorgânica sob a forma de leis cujos momentos são coisas que ao mesmo tempo se comportam como abstração já vimos isso mas esse conceito não é uma simplicidade refletida em si mesma ao contrário a vida da natureza orgânica é somente essa simplicidade em si mesmo refletida a oposição em si mesma como oposição do universal e do singular não se decompõe esses momentos na essência dessa vida mesma a essência não é o gênero que se separa e se mova em seu elemento carente de diferenças e que ao mesmo tempo permanece para si mesmo diferenciado em sua oposição a observação só encontra esse conceito livre cuja universalidade contém em si mesma de modo igualmente absoluto a singularidade desenvolvida só no próprio conceito existente como conceito ou na consciência de si e neste movimento rebundirá agora a gente vai ver a passagem para as leis do princípio da individualidade olha o que que Hegel fala no parágrafo 299 e a gente vai esclarecer esse movimento pode ficar um pouco confuso mas vamos esclarecer e vamos ilustrar olha o que que diz Hegel no parágrafo 299 retornando agora a si mesma e dirigindo-se ao conceito que é efetivo enquanto livre a observação encontra primeiro as leis do pensar essa singularidade que nele mesmo é o pensar é o movimento abstrato do negativo movimento de todo retraído para dentro da simplicidade e as leis ficam fora da realidade não tem nenhuma realidade isso em geral não significa outra coisa que abre aspas as leis são sem verdade fecha aspas mas se não devem ser a verdade total que pelo menos seja uma verdade formal só que o puro formal sem realidade é o ente de razão ou a abstração vazia sem ter nela a cisão que não seria outra coisa que um conteúdo de outro lado essas leis são leis do puro pensar eu insisto eu lembro de John Stuart Mill falando a lógica são as leis do pensar olha o pensar é o universal em si e portanto o saber que tem nele o ser imediatamente e no ser toda a realidade por isso tais leis são conceitos absolutos e são indivisamente as insensualidades tanto da forma quanto das coisas uma vez que a universalidade movendo-se em si mesma é um conceito simples que é cindido cindido do que? do conteúdo é só forma o conceito dessa maneira tem conteúdo em si conteúdo que é forma e é justamente um que é todo o conteúdo só não é um ser sensível é um conteúdo que não está em contradição com a forma nem de modo algum separado dela ao contrário é essencialmente a própria forma já que essa não é outra coisa que o universal separando-se em seus momentos puro é tautológico isso de certa forma Hegel está sempre minando essa 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 ideia de que eu posso ter ciência em formas abstratas em figuras que a experiência proporciona a partir de uma apreensão daquela forma que já é dissociada do conteúdo do processo porque ela é só um momento então o que está em jogo em todas essas passagens é a apresentação de Hegel dos métodos estabelecidos por uma consciência de si cujo fundamento está no paradigma da subjetividade eu utilizo o termo paradigma não muito distinto do que Thomas Kuhl filósofo da ciência utiliza nas estruturas das revoluções científicas que ele é um hegeliano fraco mas é nesse sentido mesmo paradigma da subjetividade que é um momento do processo histórico leva a consciência a buscar as leis do objeto na experiência como fizeram os empiristas Francis Bacon e Tom Locke ou as leis do objeto no raciocínio matemático ou lógico como fizeram os racionalistas René Descartes o inatismo de Leibniz enquanto um princípio próprio e interno da racionalidade humana a razão que sabe ser toda realidade é este princípio da individualidade forjado por processos históricos constitutivos destes métodos científicos da modernidade ou da burguesia ascendente como o Sandro e o Francisco colocaram muito bem no direito agora eu estou falando da minha área o método não foi outro começando pelo debate dos direitos naturais dos liberais para mim aqui o melhor exemplo é o segundo tratado sobre o governo civil de John Locke os direitos do indivíduo ao trabalho à propriedade e à vida ou seja o trabalho como ele trabalha sobre si ele faz de si a sua propriedade logo ele tem direito à vida porque ele é dono dele e mais recentemente o direito posto positivo que é o zeniano que é resultante tanto do formalismo kantiano a ideia de uma norma fundamental como uma categoria lógico transcendental que estrutura todo o sistema do direito de forma formal e perfeita como também do positivismo de Augusto Conte mais à frente nos próximos capítulos nós veremos o papel da razão ativa na formação do direito natural então é interessante depois que a gente começa a entender o movimento que Hegel costura na sua obra a gente percebe como esses movimentos são retomados mais à frente só que já numa figura mais complexa numa figura mais próxima já do espírito da exteriorização do espírito então é sempre um nível mais alto e nas leis do pensar Hegel vai mostrar que a consciência destas formas puras não são abstrações isoladas do mundo mas são determinadas pela experiência de um conteúdo achado ou dado então as leis do pensar que buscam na verdade essa força da negatividade simples para a qual a razão observadora dirige a atenção vai perceber que ela não tem as suas determinidades também no puro pensar é o que Hegel vai falar no parágrafo 300 que já está chegando aqui no fim estamos chegando nas leis lógicas e psicológicas olha só o que Hegel vai dizer no parágrafo 300 essa forma o conteúdo tal como é para a observação como observação recebe a determinação de um conteúdo achado dado quer dizer um conteúdo apenas recente torna-se um calmo ser de relações um grande número de necessidades dissociadas que como conteúdo fixo em si e para si devem ter verdade em sua determinidade e assim são de fato subtraídas a forma mas essa agora vem a crítica mas essa verdade absoluta de determinidades fixas ou de muitas leis diversas contradiz a unidade da consciência de si ou seja a unidade do pensar e da forma em geral o que é enunciado como lei fixa e permanente em si pode ser somente como um momento da unidade refletindo-se em si e surgir apenas como uma grandeza evanescente porém quando essas leis são arrancadas pela operação que as examina arrancadas no sentido eu tenho lá a experiência eu arranco a abstração dela aí se junta o êxodo do movimento porque aquilo é um momento de um processo que é real e expostas isoladamente como de maneira formal o conteúdo não lhes vem a faltar pois tem nelas um conteúdo determinado o que lhes falta é antes a forma que é a sua essência olha a inversão que é que eu estou operando aqui de fato essas leis não são a verdade do pensamento não porque devam ser apenas formais e não ter nenhum conteúdo mas antes pela razão oposta porque em sua determinidade ou justamente como um conteúdo a qual a forma foi subida ainda devem valer como algo de absoluto em sua verdade como movimentos evanescentes na umidade do pensar deveriam ser tomadas como saber ou como movimento pensante mas não como leis do saber mas o observar não é o saber mesmo e não o conhece ao contrário inverte a natureza do saber dando-lhe a figura do ser isto é só entende sua negatividade como leis do ser e é que eu estamos mostrando aqui nesta passagem vamos esclarecer isso aqui o progressivo desenvolvimento pela consciência observadora que se iniciou com o conhecimento das coisas até chegar ao inorgânico e se botar agora para dentro de si na busca das leis do indivíduo do pensar dessa racionalidade individual agora a Riga nos mostra o que é o princípio da individualidade formadora da ciência moderna é uma consciência operante a consciência observadora foi levada pela natureza da coisa até a consciência das leis do pensar a relação entre a coisa e as leis do pensar é esquecida por isso ela é separada em dois lados do que é a consciência o pensar em suas leis e a coisa que é pensada é uma consciência portanto que suprassume todos os momentos esquecendo-se por sua vez das mediações feitas no decorrer do processo que leva de uma figura a outra e que tem para si a sua efetividade nessa intuição de si mesmo como negativo ou seja uma intuição de não ser aderente às figuras sobre as quais age esse saber de si para a consciência abrir um novo campo para a observação ou seja nesse caminho que de certa forma repete o movimento do estoicismo que é um caminho agora de se recuir de tudo aquilo que é uma aderência à determinidade para tentar encontrar no próprio movimento do pensar enquanto uma negatividade sim que são as leis esse saber abre um outro campo para a observação justamente no que se apresenta como efetivo que são as leis psicológicas Hegel as apresenta em seus momentos constitutivos de duas formas as leis psicológicas da própria individualidade e as leis psicológicas da sua natureza universal que se expressam nos hábitos nas tradições nos costumes e que são dados que são dados e em função dos quais a individualidade determinada tem de ser concebida essas passagens aqui agora elas são preciosas a gente já está chegando no fim da minha exposição mas essas passagens agora são preciosas olha o que Hegel dirá no 305 isso aqui é isso aqui é lindo é poesia agora os momentos constitutivos do conteúdo da lei são de um lado a própria individualidade e de outro sua natureza inorgânica universal ou seja as circunstâncias situações hábitos costumes religião etc que são achados e em função dos quais a individualidade determinada tem de ser concebida reproduziu o que Hegel escreveu eles contêm o determinado como também o universal e são ao mesmo tempo algo presente que se oferece a observação e se exprime de outro lado na forma da individualidade a gente está começando a cair aqui num paradoxo presta atenção além dessas relações entre os dois lados deveria agora conter o tipo de efeito e de influência que essas circunstâncias determinadas exercem sobre a individualidade essa individualidade consiste justamente nisso primeiro em ser um universal e portanto em confluir de uma maneira tranquila imediata com esse universal que está presente como costume e atos etc dois e ao mesmo tempo em comportar-se como oposta a eles que portanto em subvertê-los três como também em comportar-se em sua singularidade com total indiferença a seu respeito não os deixando agir sobre ela nem sendo ativo ativa contra elas a conclusão de regra ela é fascinante ao passo que coloca a individualidade dentro de uma relação contraditória ou então paradoxal no qual ela é um ser universal e por isto conflui com os hábitos e costumes sociais mas também com comportamentos subversivos contrários à universal como também no terceiro momento ela também é singularidade com total indiferença a seu respeito e é só a partir dessa reflexão que a gente entende porque Hegel fala do parágrafo 307 mas a superfície da esfera o mundo do indivíduo tem imediatamente a dupla significação de ser mundo e situação em si para si e sentes e de ser o mundo do indivíduo ou enquanto esse indivíduo somente confluindo com ele teria feito entrar em si um mundo tal como é comportando-se a seu respeito somente como consciência formal ou então é o mundo do indivíduo enquanto o dado presente foi subvertido por ele como pois a efetividade é suscetível de uma dupla significação em virtude dessa liberdade então o mundo do indivíduo tem de ser concebido a partir do indivíduo mesmo o que está por trás dessa passagem eu olhei ela toda mas o que está por trás dessa passagem mais uma vez é o princípio da individualidade o mundo é concebido a partir desse indivíduo que comporta consigo a possibilidade de ser suscetível aos hábitos como também de negá-los esta conclusão ela leva ao fim das leis psicológicas até porque do que adianta leis sobre um objeto que pode ou não ter influência no meio em que ser efetiva como hábito costume ou tradição como é que Hegel identifica esse paradoxo essa contradição das leis psicológicas é justamente quando ele identifica as leis lógicas do pensar ela não se manteve diante da própria relação que a consciência de si tem com o exterior nessa relação com os hábitos com as tradições e com os costumes as leis psicológicas então propõem conhecer esses dois lados o do indivíduo e do universal que deve ser concebido pelo indivíduo e aí se cria aqui um paradoxo que as leis psicológicas tem que dar conta do universal tem que dar conta do individual e da indiferença do individual logo essas leis psicológicas não servem e é por isso então que um próximo movimento agora da razão observadora é se internalizar então agora o que é isso do indivíduo já que ele não tem aderência ao social já que ele consegue subverter as tradições então vamos agora observar as leis do indivíduo ou as leis do indivíduo do próprio princípio da individualidade e aqui eu vou deixar agora a passagem do camarada Francisco que vai falar um pouco dessas leis muito obrigado pessoal é vamos lá primeiro aqui a exposição do Bruce eu estava comentando aqui no chat acho que essa foi a nossa melhor aula até agora não sei se vocês concordam vocês estão vendo mas eu achei que a aula hoje foi sensacional e eu vou tentar manter o bom nível aqui da aula então assim o Bruce ele expôs aqui o movimento principal do que está acontecendo e com o foco como o Nildo colocou também já é uma figura mais concretamente realizada na história que é a figura do empirismo e aqui o Hegel vai fazer uma transição que pode parecer até um pouco brusca a gente estava vendo leis psicológicas e leis lógicas ele vai passar agora a falar da fisionomia e da frenologia que são são ciências descreditadas hoje em dia mas na verdade nem tanto a gente vai vai ver que existe do mesmo modo que o empirismo que o Hegel está expondo aí nessa figura de consciência na razão observadora segue muito vivo hoje em dia na economia mas também na filosofia da ciência na verdade domina uma dessas tendências dominantes da filosofia que é a filosofia analítica até mesmo a frenologia e a fisionomia vão aparecer vão reaparecer de certa forma então vamos lá então o que a gente viu aqui depois que a psicologia fracassou em determinar a essência da consciência de si na sua relação com a realidade quer dizer essa individualidade que a gente está tentando aprender que agora a consciência de si a razão observadora retorna para si para aprender na psicologia então agora vai mudar um pouco o foco antes ela voltou se agora para as leis psicológicas agora o foco vai ser outro vai tentar buscar a essência dessa individualidade a partir de uma originalidade alguma uma forma original a gente vai ver o que é isso então de certa forma seria uma questão de propriedades originais internas e de certa forma eternas que definem completamente a individualidade enquanto tal então a busca dessa essência da individualidade ela não vai se dar então pela investigação do agir da atividade quer dizer do ser histórico concreto dos indivíduos mas vai buscar através de traços e formas da própria figura individual quer dizer do corpo a gente vai ver fisionomia a gente vai ver como é que isso vai se realizar e qual que é a relação disso com o empirismo que estava sendo tratado até agora então essa busca pela originalidade vai aparecer na figura da fisionomia e da frenologia eu vou ler aqui um parágrafo que o Hegel vai indicar mais ou menos qual que é a linha que vai ser seguida aqui parágrafo 311 diz aqui o Hegel ao todo exterior pertence pois não apenas o ser originário o corpo congênito mas igualmente sua formação e essa pertence à atividade do interior o corpo é a unidade do ser não formado e do ser formado e a efetividade do indivíduo penetrado pelo ser para si esse todo abrange em si os lados fixos determinados e originários e também os traços que somente surgem mediante o agir esse todo é e este ser é a expressão do interior do indivíduo posto como consciência como movimento quer dizer o modo como essa individualidade se expressa vai ser nessas concepções da fisionomia e da frenologia expressões desse interior desse interior original né vamos ver como é que isso vai se desdobrar então esse interior não é entendido como autoatividade como movimento mas como algo que é essencialmente fixo e essencialmente imutável do qual a atividade e o movimento não são mais do que a forma exterior não são mais do que a expressão dessa interioridade pura né quer dizer o que o Hegel está aqui descrevendo são as tentativas não dialéticas de aprender aquilo que é essencial no fenômeno no caso a individualidade humana essa forma de subjetividade que a gente está vendo emergir desde da consciência infeliz na verdade até antes né até já apresenta os primeiros momentos ali no ceticismo e no estoicismo então essa forma de análise vai se dar pela apreensão superficial dos fenômenos a abstração como a gente já viu que o Bruce o Sandro e o Nilo colocaram mas que não emerge nas contradições e mediações que caracterizam o fenômeno enquanto tal né mas simplesmente procuram subsumir esse fenômeno esse fenômeno particular né que é a forma como a individualidade se expressa a um outro particular a gente vai ver o que é mas que são formas do corpo né tomados como algo universal né a individualidade humana que é o objeto para o Hegel ela mesma um produto do desenvolvimento histórico do Hegel né essa é a concepção do Hegel que é o que a gente está vendo a individualidade enquanto tal que a gente está vendo aparecer aqui ser investigada ela própria é um produto do desenvolvimento histórico do espírito não é algo essencial no sentido de ser uma um ser abstrato para além de toda a história pelo contrário isso vai ficar até mais claro no capítulo do espírito né que é o próximo capítulo que a gente vai abordar e de fato esse próprio conceito de individualidade de indivíduo sequer existia na Grécia Antiga né essa forma que a gente conhece da individualidade é um produto das relações sociais que surgem ali com o capitalismo emergente ali no no renascimento e não só a figura da individualidade mas de certas relações entre individualidades a gente pensa assim tem uma frase muito comum que falam que o Shakespeare inventou o amor né porque mas qual que é o sentido disso é de que o amor que aparece assim como Romeo e Julieta essa relação entre individualidades não existia de fato em períodos anteriores da história isso que é fantástico vai ficar mais claro nos capítulos seguintes e até mesmo em outras obras do Hegel o Hegel fala disso por exemplo na estética nos cursos de estética dele então essa é a posição do Hegel né que o próprio desenvolvimento da individualidade é um produto do desdobramento histórico do espírito enquanto essas figuras aqui né da frenologia e da fisionomia vão tentar entender essa individualidade como a mera expressão exterior de uma essência eterna e a histórica né então ele começa pela fisionomia né a fisionomia ela foi popularizada pelo Lávater né Johann Kaspar Lávater que é esse sujeito aqui esse aqui o de baixo que era amigo do Goethe né ele era um pastor e filósofo ele não era um alguém qualquer né ele era muito próximo do Goethe e das outras figuras ali da a nata da intelectualidade alemã né mas era um irracionalista e um antiluminista em vários aspectos então o Hegel considera que em termos gerais o método da fisionomia se assemelha ao da astrologia que busca determinar a individualidade humana a partir né da posição dos astros e agora o Sandro falou que eu não fazia ideia de que existia essa astrologia econômica do Gevons né ele também ele também vai aproximar né a fisionomia da quiromancia né que é aquela que você lê a mão das pessoas né pra entender qual que é a personalidade dela o destino coisas do gênero né formas de superstição mas ele também vai diferenciar né a fisionomia dessas outras um pouquinho em um sentido que vai ficar bem claro nessa citação o Hegel ele tá sendo bem claro nesse capítulo né o Bruce até comentou né ele tá sendo até mais claro que a gente mas vamos lá o Hegel fala aqui no parágrafo 314 a fisionomia no entanto se distingue de outras artes nocivas e estudos nada sadios porque deve considerar a individualidade determinada na oposição necessária de um interior com o exterior do caráter considerado como essência consciente em oposição ao caráter visto como figura essente relaciona entre eles os dois momentos de modo que se refiram um ao outro mediante seu conceito e assim devam constituir o conteúdo de uma lei ao contrário na astrologia e na quiromância e ciências entre aspas semelhantes parece que só se refere exterior ao exterior uma certa coisa a outra que lhe é estranha os astros com a individualidade humana e no caso agora os astros com os ciclos econômicos essa constelação volto a citar no instante do nascimento e trazendo esse exterior mais para perto do corpo essas linhas da mão são momentos exteriores para a vida longa ou breve e para o destino do homem singular em geral como exterioridades são indiferentes um ao outro e não tem um para o outro a necessidade que deve ser entendida na relação de um exterior com o interior então por exemplo por que a fisionomia no caso vai se diferenciar e a frenologia vai seguir um percurso bem parecido de que ela põe de que a expressão externa é a expressão de algo interno uma relação imanente digamos assim é o que aparece pelo menos é como a fisionomia se apresenta então a fisionomia ela tem a ligeira vantagem em relação a essas demais pseudociências porque ela busca deduzir então o exterior a partir de uma determinação interior ou pelo menos ela acredita que ela procede desse modo no entanto o Hegel indica que esse método é essencialmente externo na verdade é o que a gente viu são abstrações na medida em que ele não vai nas mediações imanentes dos fenômenos mas apenas indica uma suposta essência interna que simplesmente subsume ou remete a infinidade de elementos a essa suposta essência ele vai pegar então todas as ações de um indivíduo e remeter a uma essência única não é muito diferente ainda que tem mais mediações com o que faz a psicanálise tentar remeter toda a atividade até mesmo toda a cultura humana às figuras do id do ego do superego e da esqueci a expressão agora como é que é o termo que ele usa da restrição aos impulsos sexuais não é esse o conceito que ele usa eu estou enferrujado na psicanálise o nido que sabe mais então o que a gente pode ver aqui é que se trata de um método essencialmente empirista da indução de um universal abstrato todas as figuras particulares a um universal abstrato seria mais ou menos um procedimento essencialmente empirista como a gente estava vendo uma abstração e não é por acaso também que os principais teorizadores contemporâneos da fisionomia como o César e Lombroso ele vinha de uma escola positivista assim como vinha também o darwinismo social mas o darwinismo social acho que vai ficar um pouco mais claro quando a gente entrar na frenologia então eu vou citar de novo o Hegel ele vai mostrar a crítica que tem na verdade ele vai citar até um outro autor para fazer isso que é o Lichtenberg mas eu cito aqui então no parágrafo 318 o interior sem dúvida nessa manifestação é um invisível visível mas sem ser ligado a ele tanto pode estar numa manifestação como em outra como outro interior pode estar na mesma manifestação Lichtenberg diz com razão supondo que o fisionomista tenha capturado uma só vez o homem bastaria tomar uma resolução decidida para tornar esse de novo incompreensível por milênios então o que o Hegel está tentando criticar nessa exposição essencialmente o modo como essas maneiras de aprender a individualidade sacrificam ou abandonam aquilo que é mais essencial que a própria historicidade o desenvolvimento histórico que conforma e molda a humanidade como um todo e que inclusive vai engendrar a própria individualidade tal como a gente conheceu isso a gente até mencionou acho que na aula anterior com a questão da consciência infeliz que é o início desse processo que corresponde por sua vez ao surgimento da burguesia na história então se as relações apresentadas na fisionomia fossem verdadeiras a própria historicidade a transformação qualitativa das relações humanas e da própria subjetividade humana que são de novo produtos do desenvolvimento histórico social ela seria impossível toda a história não seria mais do que uma contingência ou um acidente quando para Hegel a história do desenvolvimento histórico do espírito é a própria essência do processo a cultura vira um acidente uma mera contingência exterior dessa suposta essência interna e aqui vamos lembrar do Marx que a gente bota várias vezes que o Marx é o melhor leitor de Hegel sobre essa questão da historicidade o Marx fala assim no Capital já é uma compreensão materialista do processo mas aqui expressa bem também esse conceito de historicidade do Hegel que eu cito Marx no Capital ele fala assim o homem agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento ele modifica ao mesmo tempo sua própria natureza desenvolve as potências que nela jazem latentes e submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio nesse sentido que o homem cria-se a si mesmo através do seu trabalho através da sua atividade o homem faz a si mesmo na história a humanidade aqui aparece obviamente na figura do espírito que aparece como a incorporação ideal de todo o gênero humano então dá pra perceber facilmente que o Hegel não atribui qualquer valor científico pra fisionomia assim como pra frenologia que a gente vai ver e vocês vão ver essa essa sessão que é uma subsessão de uma outra sessão que a gente tá vendo ela é bem longa mas domina aqui a ironia o Hegel é bastante irônico e tem até essa citação que eu acho engraçada aqui que é vocês verem né se alguém dissesse age na verdade como homem honesto mas vejo por teu aspecto quer dizer pelos traços da fisionomia que expressam de fato a essência mas vejo por teu aspecto que te forças e que és um canalha no teu coração não há dúvidas até até a consumação dos séculos qualquer sujeito de brilhos responderia com um soco na cara ou seja o fisionomista chega pra uma pessoa assim ó você age como um homem honesto mas pelo seu traço fisionômico eu sei que você é um cretino então a solução pra isso é um soco na cara como o Hegel tá botando eu volto pra citar aqui o Cicco o Hegel uma tal réplica acerta no alvo pois é a refutação do primeiro pressuposto de tal ciência do visar segundo o qual justamente a efetividade de um homem é seu rosto né então pro Hegel é o contrário né o verdadeiro ser do homem é antes o seu ato o seu agir né a efetivação da sua personalidade enquanto exteriorização de si e aqui a gente lembra que quando o Hegel fala de ato aqui de ação ele não tá querendo entender essas coisas de um modo individualista né ou atomista como sei lá o Robson Crusoe mas é um agir histórico socialmente específico determinado pela etapa histórica que se encontra o espírito isso o Hegel vai botar o tempo todo a frenologia já por sua vez né ela vai apresentar características similares da fisionomia na medida em que ela busca deduzir a individualidade e a efetividade da ação do homem a partir da sua caixa craniana né do formato do volume extensão do crânio que por sua vez aparece como a expressão do seu cérebro das propriedades cerebrais da inteligência até mesmo da moral né a forma do crânio é a expressão né e o melhor indicativo de qual é a personalidade e a índole do sujeito não a sua ação eu vou citar uma um parágrafo um pouco uma situação um pouco longa mas que o Hegel ele bota de um modo muito claro que não é nem preciso nem explanar né qual que é a crítica que ele vai fazer a frenologia que é muito similar a que ele faz a fisionomia só um minuto a caixa crâniana parágrafo 333 333 a caixa crâniana não é nenhum órgão de atividade nem tampouco um movimento que seja linguagem não se furta nem se assassina com a caixa crâniana e por semelhantes atos ela não se altera o mínimo que seja e assim não se torna um gesto de linguagem o crânio é um essente que não tem valor de um signo os traços do rosto o gesto o tom e também uma coluna um marco numa ilha deserta anunciam logo que se visa alguma outra coisa do que imediatamente apenas são dão-se logo a entender como signos porque tem neles uma determinidade que indica assim algo diverso já que não lhes pertence peculiarmente também à vista de um crânio muitas coisas diversas podem ocorrer como a Hamlet ao ver o crânio de Iorik pobre Iorik mas a caixa crâniana tomada por si é uma coisa tão indiferente e anódina que nada há para ver ou visar imediatamente a não ser a própria o crânio nos lembra sem dúvida o cérebro e sua determinidade e também um crânio de outra conformação mas não um movimento consciente porquanto não leva neles impressos uma mímica um gesto nem algo enfim que enuncie sua proveniência de um agir consciente de si ora ele é essa efetividade que deveria representar na individualidade um outro lado tal qual já não fosse um ser refletindo-se a si mesmo mas um ser puramente imediato então é muito clara a crítica que ele faz se trata dessa abstração completa da efetividade da concretude da vida histórica e social na tentativa de remeter todas as ações do homem a um universal completamente abstrato que ele bota como essa figura do crânio mas que pode aparecer como por exemplo a figura da raça é aí que é interessante porque vocês devem saber que o racismo era considerado um ramo da ciência a análise das diferenças qualitativas entre raças humanas era uma ciência relativamente respeitada até o até o final do século XIX para mais além você tinha a eugenia que até foi por algum tempo no começo do século XX né e até mesmo se a gente for extrapolar um pouco a gente vai ter que isso é uma figura de um determinismo biológico mas todo esse determinismo biológico tem sempre por base essa forma do empirismo do visar essa abstração que ignora toda a concretude histórica e sociais todas as mediações imanentes que conformam aquele fenômeno e que se fosse verdade a própria história não seria possível enquanto tal se toda a expressão externa toda a atividade toda a realização histórica do homem da humanidade fosse meramente a expressão a figura externa de uma interioridade eterna seja ela um determinismo biológico seja algo até mais místico a própria história não seria possível não seria possível qualquer transformação qualitativa da humanidade tal como a gente viu ao longo dos milênios e é esse o sentido aqui que o Hegel está falando mas eu mencionei de que a fisionomia a frenologia são ciências digamos que hoje em dia não tem validade é mais ou menos eu lembro há um ano atrás eu acho que houve uma matéria de jornal que com o avanço da inteligência artificial acharam que era possível através de um computador você escanear o rosto de uma pessoa e você conseguir definir coisas como a própria índole sexualidade e coisas do tipo então tem cientistas que estão trabalhando nesses caminhos completamente perdidos e por quê? porque partem dessa concepção empirista que não pega a concretude dos fenômenos não investiga a imanência dos próprios fenômenos somente pega uma análise superficial desses e remete a um conceito abstrato a uma subsunção vazia então é mais do que evidente aqui que o Hegel não tem nada além de desprezo por essas pseudociências e pseudo explicações para os fenômenos sociais históricos mas aí a gente pensa por que ele está falando disso? será que só deu na cabeça dele de falar? a gente vai ver que mesmo na miséria geral que é a fisionomia frenologia para não falar na astrologia e na quiromância se encontram momentos da consciência de si na sua jornada de descoberta de si enquanto espírito enquanto história concreta e objetiva mesmo no seio nesse extrume de contradições para usar uma expressão do Marx vai ter algum momento no qual torna-se mais concreta a apreensão da consciência de si do que ela é de fato do espírito então vamos lá como é que isso se realiza o que tem nesse mar de contradições que vai nos indicar o caminho para seguir adiante então o que está em jogo aqui na frenologia a gente chega à descoberta de um elemento crucial da própria constituição do espírito e de que é o seguinte eu vou citar o Hegel aqui o parágrafo 343 qual que é esse elemento crucial é simplesmente de que a exterioridade é a efetividade exterior imediata do espírito quer dizer essa exterioridade essa coisa que aparece é a dimensão objetiva do espírito que exterioriza-se a si mesmo em seu movimento concreto ele torna-se objeto ele torna-se materialidade torna-se coisa ele jamais permanece algo puramente etéreo o espírito tem que se exteriorizar e é na sua exteriorização que ele constitui a si mesmo como história as formas de sociedade as formas de produção as formas de cultura religião são todas as figuras da exteriorização do espírito e que comportam esse elemento objetual coisal né o espírito é também uma coisa o espírito torna-se coisa para se realizar na medida em que ele supera a sua exteriorização ele exterioriza-se supera a exteriorização em si e segue se desenvolvendo essa dimensão do espírito a gente vai ficar muito mais clara nos capítulos seguintes porque a fenomenologia ela tem essa estrutura no qual basicamente nós acompanhamos essa jornada do espírito a partir de três perspectivas diferentes e aqui a gente está só na primeira que é uma perspectiva ainda do indivíduo né que é a investigação somente do indivíduo que depois aqui desse capítulo vai chegar com a consciência de si como espírito né então essas exteriorizações que a gente mencionou aqui esse tornar-se objeto tornar-se coisa do espírito elas não podem ser obviamente entendidas como determinações biológicas né ou místicas até do ser humano mas são as realizações concretas nas formas de objetivação que se dão através do trabalho e da atividade humana então o Hegel ele vai expressar esse resultado que a gente chega aqui da seguinte forma o parágrafo 344 esse resultado tem agora uma dupla significação primeiro sua significação verdadeira enquanto é um complemento do resultado do movimento anterior da consciência de si a consciência de si infeliz se extrusava de sua indivíduo e lutava para converter seu ser para si numa coisa através do trabalho o trabalho que ela não fruía como a gente viu mas ela simplesmente dava graças ela recusava o fruto do trabalho né retrocedia com isso da consciência de si a consciência isto é a consciência para qual o objeto é um ser uma coisa mas o que é a coisa é a consciência de si ela é assim a unidade do eu e do ser a categoria e aqui a gente vai vendo né como na jornada que a fenomenologia apresenta certos conteúdos que na verdade não são objeto da própria fenomenologia a fenomenologia o objeto dela não é por exemplo a dialética do senhor do escravo a consciência infeliz não o objeto mesmo é todo esse movimento no qual os conceitos apenas aparecem na forma da experiência aqui a gente tem a experiência da categoria mas a categoria ela só vai ser desdobrada de fato na ciência da lógica então vamos seguir aqui o Hegel indica então que o ponto a que se chegou na investigação nos revela a categoria mas ainda não é a categoria enquanto juízo infinito que só pode surgir plenamente na perspectiva do espírito somente o espírito de fato é o juízo infinito incorporado mas ela apenas emerge aqui de uma forma imediata ainda carente do movimento da negatividade da mediação que articulam seus momentos enquanto um desenvolvimento que leva a categoria para além de si mesma num movimento de superação de si mas que mantém a identidade consigo aquela fórmula clássica do Hegel que muitas vezes não é entendida mas que é a identidade da identidade e da não identidade aqui porém passando pelos momentos anteriores da fisionomia e da frenologia essa imediatez essa coisa ela já vai aparecer agora como resultado da atividade da consciência de si é por isso que o próximo capítulo que a gente vai abordar vai ser a razão ativa a razão que vai operar de fato então eu sigo citando aqui a continuação do parágrafo 344 o seguinte olha o que o Hegel fala o momento daquele juízo infinito é a passagem da imediatez para mediação ou negatividade o objeto presente é por conseguinte determinado como um negativo porém a consciência é determinada como consciência de si perante ele ou seja a categoria que tinha percorrido a forma do ser no observar é posta agora na forma do ser para si a consciência já não quer encontrar-se imediatamente mas produzir-se a si mesma mediante sua atividade ela mesma para si o fim de seu agir como antes no observar só lidava com as coisas a razão ativa que vai ser o próximo o objeto da próxima aula que é a seção seguinte a seção B né ela também não vai nos revelar a categoria na sua infinitude né que só vai ser de fato apresentado na lógica mas a imediatez que vinha se apresentando até então né na forma de uma coisa que aparece na frenologia como formato do crânio ela já vai aparecer agora com um grau maior de mediatização ela vai aparecer como resultado da própria atividade dessa figura de si né muito embora a própria razão ativa ela não vai ser capaz de aprender essa dimensão da mediação na sua plenitude né então é esse o momento aqui que a gente chegou por que fica falando da frenologia e da fisionomia porque elas revelam esse momento da objetividade do próprio espírito o espírito torna-se objetivo em sua exteriorização a frenologia ela vai aprender isso muito mal né na forma de uma coisa completamente estática mas já ao aprender o espírito também como uma coisa já dá um encaminhamento pra onde a gente vai só que agora na razão ativa que a gente vai ver na próxima aula daqui 15 dias essa coisa vai ser o fruto de uma atividade o resultado de uma atividade da consciência de si que realiza-se a si mesmo e produz a si mesmo né eu acho que com isso eu encerro aqui a exposição o Nildo ele teve que sair né então ele não vai poder dar aquela finalização mas queria trazer então o Sandro e o Bruce aqui pra gente finalizar é então ó só lembrando que a próxima aula vai ser sobre a sessão C né ó apareceu aqui um comentário né o espírito é um osso aqui toma cuidado eu queria comentar isso mas achei que não ia ter tempo alguns comentadores intérpretes como o Slavoj Zizek né ele vai pegar essa frase o espírito é um osso como uma posição positiva do Hegel ele não tem nada a ver com isso né ele vai extrapolar vai misturar com o falocentrismo de Lacan e por aí vai não tem nada a ver com isso quando o Hegel menciona que o espírito é um osso ele tá sendo radicalmente crítico ele tá sendo irônico né imagina o espírito né a história humana é um osso então ele é radicalmente contra isso mas aí mesmo nesse mar de contradições vai ter esse momento da objetividade da coisalidade que o próprio espírito assume na sua exteriorização né então não é isso cadê o Sandro 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 teve que sair? acho que o Sandro também teve que sair tudo bem ah não aí ele não nos abandonou querem falar alguma palavrinha final assim acho que pode encerrar agora fazer um cada um falar alguma coisa final e a gente pode a não ser que o Sandro que eles o Sandro tá no mudo cara microfone Sandro o som tá péssimo o seu som tá não dá pra te ouvir tem um barulho vai lá você então Bruce depois o Sandro vai deixa eu ver vamos ver se ele vai conseguir agora tá no mudo eu acho que é o contato do seu microfone a gente não vai conseguir te ouvir não acho que é mau contato ali no microfone Sandro não tem outro fone de ouvir de outra forma tem que checar os cabos dá uma olhada nos cabos é pessoal falta de recursos dá isso acho que ele vai sair e tá de novo país latino-americano dependente desenvolvido a gente vive a realidade concreta não dá pra abstrair dela ou conversando enfim não vou fazer comentário nenhum maior assim nem comentar trechos que já foram discutidos aqui eu concordo contigo Francisco contigo porque hoje foi realmente muito bom muito bom o desempenho de vocês foi excelente o Bruce impressionante o que ele conseguiu trazer o Francisco porque o próprio o próprio capítulo dele não tinha essa potência toda naturalmente a apresentação não vai ficar com tanto brilho justamente porque o capítulo da frenologia não tem tanto brilho mas foram ótimas apresentações muito esclarecedoras eu acho que quem prestou atenção e quem leu realmente conseguiu pegar o fio da meada que é sempre esse esforço que tem que ser feito que o Bruce reiteradamente fala que é a construção sistemática do trânsito que o próprio texto tem que é o trânsito da coisa mesmo muito difícil fazer isso um exercício contínuo então quero elogiá-los aqui foi empolgante a aula aprendi aprendi bastante e é isso não quero me estender porque a aula foi pesada a gente não pode exigir muito do público e a aula foi pesada então já passamos de três horas então acho que do ponto de vista pedagógico uma aula dessa não pode passar de três horas pela densidade muito bem concluir aqui o que eu tinha para falar eu vou só fazer uma última consideração que é pessoal você que passou por essas três horas e menos entendeu do que entendeu pela dificuldade mesmo que foi esse movimento que fizemos releiam o capítulo revejam o vídeo eu quando leio o Hegel só uma questão didática um recurso meu eu vou anotando as figuras que Hegel apresenta como se eu estivesse assistindo um teatro e eu vou anotando os personagens e eu tento entender como é que ele se relaciona assim é um controle paralelo que eu faço enquanto eu leio porque o que é difícil em Hegel é aprender é manter todo esse teatro na cabeça em que um relaciona-se com o outro e é difícil pela nossa maneira de ter aprendido a visualizar as coisas muito representativas ele ensina a gente a ter que ver as coisas de forma especular então assistam o vídeo de novo façam ali as anotações ele está falando agora instinto da razão anota aí faz um conceito ali instinto da razão quer dizer isso aí vai lá no parágrafo do livro leia o parágrafo é um trabalho difícil porque a gente está aprendendo uma linguagem nova mas pessoal é persistência insistir daqui a pouco começa a fazer sentido quando começar a fazer sentido pessoal é que vocês estão começando a entender a gramática de Hegel e aí o negócio fica muito bom aí a conclusão que eu tenho é que essa aqui é a maior obra filosófica que eu já li é incrível como os filósofos que eu leio no século XIX no século XX acabam sendo um capítulo da obra Fenomenologia do Espírito então é difícil às vezes a gente tem que fingir que entendeu para seguir para seguir em frente faz parte depois vai voltar de novo e vai começar a entender o Santos acho que já leu a Fenomenologia do Espírito umas duas três vezes e ele quer reler de novo porque cada vez que quer reler cada vez mais rica a experiência mais fluido também na leitura então é isso essa é a palavra que eu tenho é difícil para todos nós mas vamos ficar seguindo até uma hora entender o idioma é isso camaradas então uma dica também não rabisquem seus livros anotem aqui assim copiem as citações não rabisquem o livro ainda mais na primeira leitura pior coisa porque vocês vão rabiscar coisa depois vão se arrepender aí vai ter que comprar outro livro é vai ter que comprar outro livro não façam isso não então só lembrando a próxima aula daqui 15 dias não essa sexta próxima vai ser a vai ser a próxima sessão que é da razão ativa nesse mesmo capítulo aqui que é das páginas deixa eu pegar aqui certinho que vai da página 249 até 275 né a efetivação da consciência irracional através de si mesmo a razão ativa e aí as sessões o prazer a necessidade a lei do coração e a virtude o curso do mundo né então é isso camaradas boa noite e bom descanso pra todo mundo boa noite a todos pessoal muito obrigado aí por estar com a gente até agora até mais